Olá, daqui a pouco começa o nosso quinto mega hangout de lançamento do Construa. Veja o grupo de especialistas que já está ajustando as câmeras, áudio e iluminação para estar com você. Amanda Gaia é analista comportamental e business coach certificada internacionalmente. Estudou psicologia na Universidade Federal do Pará. Diretora do Instituto Gaia e idealizadora do Construa e do programa Mulheres Digitais. Amanda Gaia é coautora do best-seller Programados para Vencer. E ela vai apresentar uma palestra para todo o grupo no dia 15 de agosto, às 22h. Com vocês, Amanda Gaia. Boa noite! Boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso quinto mega hangout de lançamento do Construa. É com imensa satisfação, com imenso carinho, que a gente está aqui hoje para acolher vocês. Que separou um tempinho aí na sua agenda, no seu dia a dia, para estar aqui hoje prestigiando mais um evento desse especial, para que você possa melhorar a sua vida. A gente sabe da correria que é o dia a dia de todo mundo. A gente sabe da dificuldade que é a gente separar um tempo para a gente olhar para a gente, para cuidar da gente. Então, se você está aqui hoje e você conseguiu separar isso para dedicar, para que você possa ser uma pessoa melhor, parabéns! Eu agradeço realmente todo esse apoio, todo esse suporte que a gente está recebendo, os feedbacks, os elogios. São fantásticos e é justamente isso que dá para a gente o brilho nos olhos, sabe? Para que a gente possa fazer esse trabalho o melhor, para a gente dar o nosso melhor, para que você possa realmente fazer uma transformação de vida. E eu falo isso em nome de todos os nossos profissionais que estão aqui na sala, que também compartilham essa mesma missão, de ajudar a tornar a sua vida melhor. Em cada um com seu expertise, mas todos nós temos essa missão. Então, é por isso, é por você que a gente está aqui hoje. Então, parabéns por estar aqui, obrigada! E também quero dizer que, para você pedir um pouco da sua paciência, eu também tenho recebido algumas pessoas perguntando, Ai, Amanda, quando é que a gente vai ter os horários das palestras? E quando é que a gente vai saber quando é o dia da palestra do fulano, do peltrano? Calma, gente! A gente está fazendo esses eventos que é só para que vocês possam conhecer o trabalho dos nossos colegas aqui, para que vocês possam já sentir um pouquinho do que vai ser o nosso evento, que vai começar realmente as palestras, a exilição, a partir de agosto, do dia 1º ao dia 15 de agosto. Nós teremos aí mais de 50 palestras fantásticas, né? De manhã à tarde à noite. Então, você vai ter bastante conteúdo aí pela frente. E a gente está abrindo essa oportunidade dos Mega Hangouts, para que você possa já tirar dúvidas, para que você possa ter essa interação com os palestrantes, né? Para que a gente... Na verdade, a gente quer se conectar ainda mais com você. Então, aproveite. Que bom que você está aqui conosco. E por isso, inclusive, nós mandamos já aquela pesquisa, né? Para que vocês já pudessem, já... Algumas pessoas já querem chegar na frente e já vão logo se antecipando. Já mandamos aquela pesquisa para todas as pessoas que se inscreveram no Construa, né? E já... Algumas pessoas já pediram até o formulário do próximo evento para mandar pergunta. Então, calma. A gente está... Para cada evento, a gente está mandando o link de descrição e o link da pesquisa, tá ok? E a gente vai começar o nosso evento hoje justamente respondendo, priorizando essas pessoas que enviaram a sua pergunta previamente, tá? Através desse formulário de pesquisa que nós distribuímos também nas redes, né? No Facebook, na página do evento e depois nós vamos abrir aqui uma oportunidade aqui no nosso chat para que você possa enviar a sua pergunta aqui ao vivo para os palestrantes, tá? E aí a gente vai estar passando, direcionando as perguntas para cada um dos nossos colegas aqui. Olha, a nossa colega Elick Rocha conseguiu entrar na sala. Oi, Elick. Oi. Tudo bem? Tudo jóia. Daniel também conseguiu entrar. Oi, Daniel. Vai mandar. Boa noite. Boa noite. Pronto, gente. Time completo, tá? Então, também quero dizer para vocês... Ah, sim! Como é que eu me esqueço disso? O prêmio! Gente, gente, no final, somente quem ficar conosco até o final do evento, nós vamos fazer um... Não, não mostra! Ah, missão, não mostra! É surpresa! A gente vai fazer um... Ai, meu Deus, não matou a surpresa. Calma, amiga. Calma aí. São dois sorteios, não são? São dois. Esse é só um deles. Ah, é? São dois? Eu não... Alguém está dando algum outro brinde aqui para a gente surtear? Aguardem, porque tem um sorteio muito especial também ao final. Ah, que legal! Até eu estou sabendo dessa de surpresa. Vamos fazer. A gente faz dois sorteios, então. Maravilha, gente. Então, ó, segura aí. Aproveita para absorver o máximo que você puder de conteúdo, porque no final você ainda vai ter a oportunidade de ganhar um prêmio. Poderou dois, né? Dois prêmios superpoderosos aí, tá? Então, vamos começar? Vamos lá! Eu vou abrir aqui o formulário da pesquisa. E eu vou começar perguntando para o Aldo Novak. Aldo Novak. Ele é coach, jornalista e roteirista. Conferencista internacional, já tendo se apresentado para mais de 300 mil pessoas. diretor da Academia Novak do Brasil, autor de três livros, 12 DVDs, um filme e um audiolivro. Foi eleito para a Academia de Letras de Guarulhos. É master trainer em mapas mentais e co-criador do coaching da virada. Aldo Novak vai apresentar uma palestra especial para todos nós no dia 1º de agosto, às 20h. A Taba Taceco pergunta assim, ela diz, há alguns dias eu vi um vídeo onde você diz, lei da atração não é aquilo que você atrai. Lei da atração é aquilo que atrai você. Porém, confesso que não entendi isso com clareza. Pode explicar? Aldo, querido, com você. Claro, posso sim. Quando eu digo que lei da atração não é aquilo que você atrai, mas é aquilo que atrai você, Taba. E talvez ajude muito vocês que estão aí, que têm a impressão que a lei da atração de vez em quando funciona, de vez em quando não funciona. Então, em dois minutos eu vou dizer para você o que é a lei da atração dessa forma. Você escolhe aquilo na sua vida que é importante, aquilo que de alguma forma atrai você. Ou seja, se você escolhe ser engenheiro, se você escolhe ser modelo, se você escolhe ser engenheira, modelo, se você escolhe ser fotógrafa, você escolhe algo que vai atrair você e você passa a se comportar, a agir, a caminhar nessa direção. Então, a lei da atração não é ficar sentada, aguardando e dizendo Ah, Deus do céu, eu quero que isso aconteça. Não, isso não é lei da atração. Isso é simplesmente torcer para que as coisas aconteçam. Lei da atração, que funciona sempre, é você dizer assim, o que eu quero, de verdade. O que eu quero na carreira. O que eu quero na minha vida pessoal. O que eu quero na minha vida emocional. Ah, eu quero outra coisa? Então, levanta a tábua e vai até onde isso está lá, está te atraindo. Porque, olha que interessante, quem acredita que pode ficar parado, pensando, pensando e tudo vem, ela está acreditando que é um tipo de Deus, que é um todo poderoso. E o poder está na ação, o poder está em sair de onde você está. Então, você não é uma árvore, você pode sair de onde você está, você pode atravessar o planeta todo. Então, aquilo que você quer está em um ponto do planeta. Levanta e vai até lá. Isso é o que a maioria das pessoas não faz e é por isso que quem faz consegue resultados. Consegue transformar a própria vida e a vida de outras pessoas. Não importa que você não tenha absoluta certeza, mas escolhe o caminho. Escolhe e segue este caminho. Vai para onde você acredita que deve. É isso que funciona. Isso é a real lei da atração. É aquilo que atrai você. Você escolhe e a coisa atrai você. Mais ou menos, como tendo várias montanhas, você escolhe a montanha para a qual você quer ir e você começa a caminhar em direção a essa montanha. Eu espero ter explicado isso, então, essa diferença. Amanda? Excelente, Aldo. Excelente. Muito obrigada, querido. Vamos passar para a próxima pergunta, gente. Essa aqui vai para o Emerson Cartagenes. Emerson Cartagenes. O Emerson é treiner e master coach. É também diretor da Interview Coaching. Mais de 5.500 horas de palestras. Também é executive personal coach. É co-autor do livro Coaching. Grandes mestres ensinam como estabelecer e alcançar resultados extraordinários. Emerson apresentará uma palestra para todo o grupo do Construa dia 11 de agosto, às 15 horas. A pessoa diz, estou sempre preocupada com o que pensam sobre mim. Minha família e marido me cobram muito. E sinto que preciso viver me anulando para atender a todo mundo. Isso me sufoca. Como posso ser eu mesma, sem desapontá-los? Muito obrigada, Gisele, da Argentina. Emerson, com você. Obrigado. Bom, Gisele, essa pergunta é interessante. Nós refletimos de uma forma bem tranquila. Observe o detalhe. Algumas pessoas, elas vivem por referências externas. Elas procuram preocupadas com o que vão pensar dela, o que dizem dela, o que elas vão viver, o que vão gostar, o que elas não vão gostar. Só que a questão é quanto daquilo que você vive realmente deixa feliz. Quanto daquilo que você vive realmente você gostaria de viver ou viveria se você se sentisse livre, totalmente livre para escolher a tua vida. Então nós temos, quando nós falamos da questão de como não desapontar as pessoas, nós estamos falando sobre o primeiro ponto, é como você pode viver para não se desapontar, não se auto-desapontar. Então o primeiro passo é definir quem você quer ser de fato, o que você quer para a sua vida. E de que forma você pode usar o que você quer para a sua vida, para iluminar a vida dos outros. E se você fica focado em encontrar uma coisa que realmente para você é interessante, que te deixa feliz, que te deixa pleno, e como isso colabora com a vida dos outros, você não corre risco de desapontar as pessoas. Elas correm o risco de ser algo e desapontaram. Mas a maneira que elas se sentem beneficiadas por alguém que vive, em congruência consigo mesma, feliz com o que faz, com o que vive, o mundo inteiro brilha porque você está brilhando. O mundo inteiro se alegra porque você está se alegrando. Então você pode se tornar mais feliz quando as pessoas se tornam felizes por sua causa, por algo que você gerou, e não porque você vive e funciona o que elas querem. Então o foco central é você começar a definir o que realmente vale a pena você viver, que vai te deixar mais pleno, mais feliz, e você vai conseguir transmitir para as pessoas essa felicidade e esse exemplo vivo. Então chega um momento, só para que nós possamos encerrar essa resposta, chega um momento onde você tem que ficar com clareza, pensando com clareza é quem de fato vale a pena eu ser e que eu quero ser na minha vida e na vida das pessoas. E isso naturalmente vai refletir numa vida muito mais plena, saudável, tranquila e feliz. Maravilha, maravilha, Emerson, muito obrigada, excelente. A autenticidade, né gente, definitivamente a autenticidade é luz, né, quando você está em paz com a tua essência, quando você consegue ser você mesmo, né, o universo todo, né, vira... Vamos lá, então gente, próxima pergunta vai para o Tiago Ferreira. Temos também conosco esta noite Tiago Ferreira. Tiago é consultor e treinador comportamental, é bacharel em sistemas de informação e especialista em atendimento ao público, vendas e marketing. Ele também gerencia a escola de treinamentos do Cinde Lojas Belém e é diretor da Magnatic. Ele vai apresentar uma palestra para o nosso grupo aqui no Construa dia 12 de agosto, às 10 horas da manhã. A pessoa diz assim, Tiago, olá Tiago, eu quero muito empreender, mas sinceramente não gosto muito de vender. Preciso realmente ser um vendedor ou entender de vendas para ter meu negócio um e offline? Diego, da Espanha, está na Espanha, com você, Tiago. Tiago caiu. É, o Tiago caiu, não tem problema. Gente, é normal, viu, vocês sabem que esses eventos na internet, a gente está sempre sujeito à estabilidade da conexão, né, da internet. Então, vamos tocar adiante para a gente aproveitar o nosso tempo. Próxima pergunta, enquanto o Tiago não volta. Essa vai para... Arilson Machado Arilson Machado Arilson é especialista em gestão de ideias e inteligência criativa. É também graduado em administração e coach internacional. É empreendedor digital. É especialista em tecnologia da inovação pessoal. Tem MBA em marketing e comunicação. É palestrante. A palestra de Arilson no nosso congresso acontece dia 14 de agosto, às 10 horas da manhã. Olá, Arilson. Sou fã do seu trabalho. Gostaria de fazer algumas inovações no meu negócio, mas não sei como. Parece que as ideias não vêm. Toda vez que eu tenho uma ideia, que eu acho que é nova, quando eu pesquiso, vejo alguém que já teve antes de mim. Como é que eu faço para turbinar a minha criatividade? Jorge Bipincu, de Belém do Pará. Com você, Arilson. Primeiramente, boa noite, Amanda. Boa noite, pessoal. Boas minhas amigas. Primeiramente, a gente tem que entender esse conceito, que é a criatividade. Repara só uma coisa. Nós seres humanos, todo o tempo, o tempo todo, estamos gerando pensamentos na nossa cabeça. Temos pensamentos de vários tipos. Até quando você está sozinho, com você mesmo, você está pensando em alguma coisa. Temos vários tipos de pensamentos. Pensamentos lógicos, pensamentos matemáticos, pensamentos de lembranças, recordações. E temos pensamentos criativos. Repara só que quando você está com alguma dificuldade, alguma situação, você quer arrumar uma solução. E nesse exato momento em que você está pensando na solução desse problema, você está tendo uma ideia. Uma ideia nada mais é do que um pensamento criativo. E o que seria a criatividade? A criatividade é um conjunto de ideias. Quando você tem uma ideia clara na sua mente, quando você já vê aquele momento eureca, é aquele momento que você diz, caraca, eu tive um insight. É quando você vê a ideia com clareza na sua mente. E o que acontece? Para você turbinar a sua criatividade, você tem que saber hoje como é que está... Você tem que nutrir a sua mente com pensamentos, com ideias positivas. Você diz que você pensa em várias ideias, várias coisas como você vê, você vê que as outras pessoas já tiveram a ideia que você teve. Mas repara só uma coisa. A grande dica para você turbinar a sua criatividade é literalmente pensar fora da caixa. Eu costumo dizer uma frase que é assim, se você fizer tudo o que todo mundo faz, pensar tudo o que todo mundo pensa, o máximo onde você vai chegar é onde todo mundo chega. Então, começa a inovar, começa a pensar diferente, começa a pensar em coisas novas, não fica ligado só na televisão. De repente, as mesmas ideias que você está tendo, talvez seja porque você está indo no mesmo lugar em que essas pessoas estão indo também. Então, começa a pensar diferente. Uma grande dica para turbinar realmente a sua criatividade é o conhecimento. Procura coisas novas, procura ver, viajar, conhecer livros, não tem acreditado, desliga a TV e vai ver um livro. Então, essa é a melhor forma de turbinar a sua criatividade. É o conhecimento, porque o conhecimento libera. Amanda? Sensacional, Arilson. Show de bola. E eu sou prova viva de que realmente, você fazer esses exercícios, eu mesmo, eu já fiz coaching de ideias com a Arilson e é fantástico, gente. Recomendo. O cara é especialista, ele consegue arrancar da nossa cabeça umas ideias incríveis, né? É incrível mesmo. Muito obrigada, Arilson. É, vou passar aqui então agora, vamos ver. Ah, agora vamos... Deixa eu ver se a Cornelia entrou. Ah, o Tiago voltou. Beleza. Então, vou retornar, Tiago. Vamos lá. Vou repetir aquela pergunta. Vou repetir. A pessoa diz assim, Olá, Tiago. Eu quero muito empreender, mas sinceramente eu não gosto muito de vender. Preciso realmente ser um vendedor e entender de vendas para ter meu negócio on ou offline? Diego, da Espanha. Com você, Tiago. Bom, estão conseguindo me ouvir direito? Perfeito, perfeito. Obrigado. Bom, é quase impossível pensar em empreender sem pensar em vender. Todo dono de um negócio, todo dono de uma empresa, ele tem que saber vender. simplesmente porque ele tem que conhecer o produto dele, o processo, como ele vai... como é o processo até chegar a esse produto ou serviço ao cliente, né? E qual é a mensagem, qual a estratégia, tá? Que esse cliente vai entender mais rápido o produto dele. Não tem como você abrir um negócio ou pensar numa empresa sem estar na linha de frente. você tem que saber exatamente a necessidade do cliente, o que ele precisa, como ele pensa, como ele usa o seu serviço, o seu produto. Então, é impossível eu ter qualquer negócio, seja online ou offline, sem gostar de vender. Eu sei que, na verdade, a maioria das pessoas confunde a venda com tirar pedidos, mas, na verdade, vender é atender à necessidade do cliente, atender aos desejos dele e satisfazer com a solução. E a solução pode ser o teu serviço, ou o teu produto. Então, se você não pensa dessa forma, consequentemente, você vai acabar passando o teu negócio, a tua empresa, para outras pessoas cuidarem, você nunca vai saber exatamente o que o cliente está pensando. Tudo bem? No fundo, todos nós somos vendedores. Até quando você vai assistir um filme, por exemplo, em algum lugar, você gosta muito desse filme, você vai falar com algum amigo, você conta aquela empolgação, olha aí, com aquele filme muito bacana, não sei o quê, já vendeu o filme para o teu colega, a diferença é que você não ganhou comissão nenhuma. Então, vender, todo mundo vende, todo mundo tem isso dentro de si, a diferença só é se você está ganhando ou não. Então, eu vou continuar aqui, vou passar a pergunta para... Deixa eu só complementar. É, Lick. Claro, Tualdo. Fica à vontade. A gente, as pessoas confundem realmente venda com empurrar produtos. Mas quando a gente é bebê, a gente já vende. A gente vende silêncio para os pais, quando a gente começa a chorar pedindo comida. Se eles não derem comida, a gente continua chorando. Então, isso é venda. A venda é você ter um problema e você está dizendo qual é a solução. A solução é essa aqui. A única diferença é que, no caso, quem chora é o cliente e você já entrega a comida para ele. É assim que funciona. Desculpa te questionar. Amando. É verdade. Oi. Eu queria fazer uma venda aí nos comentários dos colegas em relação à venda. Fica à vontade, amigo. As pessoas precisam sempre pensar assim. Eu não estou vendendo nada. Eu estou satisfazendo a necessidade do outro. Porque quando a gente está ofertando um produto, as pessoas vão até dar satisfação porque aquele produto pode dar. Por exemplo, por que as pessoas usam o Nike, as meninas compram o sapato do Lebutan? Não é pelo objeto em si. É pela satisfação que esse objeto traz para a pessoa. Então, a gente tem que colocar na cabeça quem está no ramo de vida em alguma coisa. Precisa se perguntar o que eu estou ofertando? Estou satisfazendo a necessidade de alguém? E está aprendendo bem? Se sim, você está sendo diferencial na vida da pessoa. Não é simplesmente um objeto que você está repassando. Você está agregando valor à vida dessa pessoa em forma de satisfação. É verdade, Amanda? Show de bola. É isso aí. Quem falou, Thiago? Sim, Thiago. Na verdade, complementando o que o nosso amigo acabou de falar, o Jamison, né? Complementando, na verdade, o que a gente vende é a experiência. É a experiência que o nosso produto, o nosso serviço pode causar para esse cliente. Todos nós aqui, por exemplo, nessa sala, somos vendedores dos nossos conteúdos. E o que é que esse conteúdo, o que é que esse produto ou serviço pode causar para a vida do cliente? São experiências que ele vai levar para o resto da vida. Sensacional, Thiago. Maravilhoso. Muito obrigada. Tá, gente. Vamos lá. Próxima pergunta vai para... Será que a Cornélia voltou? A Cornélia está com dificuldade lá na conexão, gente. Mas eu acho que não dá não, né? Cornélia está aí? Não, né? Tá. Então, quando ela não volta, eu vou jogar, então, a pergunta aqui. Vamos ver. Para Elick Rocha. Elick é Executive Positive and Master Coach. Ela é palestrante e pesquisadora. É fundadora do grupo Diamond W Coaching. Especialista em Wellness Coaching. e criadora do método Sua imagem tem fome de quê? A palestra de Elick Rocha está inclusa no bônus de acesso VIP. Para Elick, a pessoa diz assim, Elick, eu me acho um desastre em tudo que eu faço. Nunca me sinto bom o bastante. Nem em casa e nem no trabalho. O que eu preciso para que a imagem que eu tenho de mim mesma seja fortalecida? Clarice Souza, de São Paulo. Elick, com você. Porque uma coisa interessante que você precisa ter é o seu acreditar em você. Uma autoestima. Quando a pessoa tem uma autoestima e ela acredita nela e ela sabe que ela tem um poder pessoal, um poder de realizar coisas, ela vai fazer. Então, não existe outro caminho. Você precisa acreditar em você, no seu potencial, na sua força, no seu ter pensamentos positivos, uma atitude mental positiva e gostar de si e se amar. Então, o caminho... Não tem outro. É até uma autoestima mesmo. É curioso, só uma coisa. Elick, que estratégia você sugere para quem quer gostar de si mesmo e não gosta? Quer dizer, na prática, o que é que eu posso fazer para evitar isso? Ok. Boa pergunta, Aldo. Obrigada. Uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, que eu trabalho muito dentro da psicologia positiva e do bem-estar, ajuda muito a pessoa... Porque não adianta falar assim, ah, eu só vou pensar positivo. Tem que trazer para si recursos onde ela trabalhe os hormônios, os hormônios da alegria, para ela entrar em estado de flow e florescer. Atividade física é uma boa técnica para a pessoa trabalhar os recursos que ela precisa para entrar numa identidade consigo mesma, né? Tem várias coisas. A imagem, de uma forma geral. Mas, primeiro, ela tem que começar de dentro para fora. Não adianta a pessoa querer trabalhar a imagem externa se o interno não está bem. um caminho muito interessante é realmente fazer uma atividade física onde ela vai trazer para ela os hormônios da alegria e do entusiasmo, onde ela comece a fazer aquilo que realmente ela deseja fazer e realizar seus sonhos, né? É muito importante, como foi conversado, como foi falado muito bem por ela, a ideia das imagens, né? Mas a ideia também que eu fui comentar é a questão da imagem interna. Então, na hora que nós estamos falando sobre autoestima, você precisa compreender também que as pessoas, sempre que elas estão falando sobre elas mesmas, é porque elas estão vendo uma imagem internamente delas. Então, até quando eu falo de coisas simples, por exemplo, pense no seu celular. Na sua mente surge uma imagem do seu celular. É por isso que você sabe que é o seu celular, não o meu. Você tem um desenho interno disso. Pense na sua casa. Vem na sua mente uma imagem da sua casa. Pense em alguém que você ama. Vem na sua mente uma imagem de quem você ama. E quando você pensa em você, você gera uma imagem sobre você. E a ideia central, quando você quer melhorar a autoestima também, é você reforçar esse desenho interno que você tem de você. É você conseguir se imaginar de uma forma onde você tem não só que aprender a gostar do que você é, mas ver que imagem você gera sobre você mesmo. Então, quando ela comentou, ficou muito bem quando ela falou assim, ela começa internamente, e literalmente você pode redesenhar a imagem que você tem de você. É fazer um novo desenho interno de você. É enxergar uma imagem interna que vale a pena ser vista e vivida plenamente. Então, você precisa fazer uma reengenharia daquela imagem que você tem. Então, tem pessoas que elas têm dificuldade de mudar, porque apesar de ela falar que quer mudar, desenhar que quer mudar, escrever que quer mudar, mas quando ela pensa em relação àquele propósito ou nova mudança, ela ainda se vê num modelo antigo ou ainda se vê não chegando no sucesso que ela gostaria. Então, nós temos que aprender a desenhar as imagens internas, ou seja, aprender a adquirir e a criar pensamentos que são imagens lúcidas, positivas, corretas. Sensacional, hein, eu sou muito bem colocada. É, a gente, não tem como, se a gente não está bem com a gente mesmo, né, gente, se a gente não consegue se enxergar como uma pessoa boa, digna de ser feliz, digna de ser amada, se a gente não se gosta, é difícil de a gente fazer as outras pessoas gostarem da gente, mesmo, né, parece que tudo fica travado. Tá, então, vamos lá, próxima pergunta, pessoal, vamos lá, vou perguntar aqui para o Bruno, Bruno Castelão. Temos também conosco esta noite, Bruno Castelão. Bruno é fundador e CEO da Expert Coaching, criador do Conaex, Congresso Nacional de Excelência Humana, especialista em coaching executivo, de vida e PNL, analista comportamental, empreendedor, filósofo, treinador e palestrante, ele também é coach sistêmico. A palestra de Bruno Castelão está inclusa como bônus para quem está utilizando o acesso VIP. Diz assim, a pessoa, eu tenho mil e um projetos para implementar na empresa que eu trabalho, mas ultimamente não tenho conseguido tirá-los do papel. Como eu posso me libertar dessas correntes que me prendem de ir para frente? Jussara de Palegre. Bruno, com você. Antes de responder, Amanda, está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo. Está ok? Está ok. Então, agradeço a oportunidade, agradeço ao Aldo, agradeço a Amanda pelo convite que está participando aqui. Então, assim, uma coisa que muitas vezes nos travam e a maioria das experiências que eu observo que travam pessoas, elas são baseadas em crenças. E é necessário fazer um trabalho. e até o Gilson, se eu não me engano, fez uma pergunta aqui relacionada à auto-sabotagem. Eu dei uma olhada aqui no bate-papo. Então, assim, nós nos sabotamos, nós acabamos tendo ações e resultados constantes. A gente quer vida diferente e continua tendo as mesmas ações. Então, assim, eu vou dar para ele algo que funcionou para mim e tem me ajudado muito com base em experiência prática. Então, se você tiver condições de procurar um profissional, um coach, alguém da área de PNL para trabalhar alguma coisa no sentido de crenças, fazer um trabalho específico, é válido, é muito bom. Não tem como, numa palestra, você conseguir resolver um problema de auto-sabotagem, resolver o problema de uma crença que às vezes é limitante. A gente tem que fazer um trabalho de ressignificação. Não é difícil, mas leva um pouquinho de tempo, né? É preciso... É preciso um pouquinho de tempo. Então, o que você precisa entender? Nós temos até os sete anos de idade, nós vamos formando as nossas crenças e a forma que nós pensamos no mundo é baseada nessas crenças. E aí, se eu tenho um pensamento, se eu tenho uma crença limitante, eu começo a ter pensamentos limitantes. Logo, meus sentimentos, ações são limitantes, meus resultados são limitantes. E esses resultados, eles retornam fazendo o quê? Fortalecendo as crenças. Então, o ideal seria trabalhar diretamente nas crenças. Mas eu vejo que tem muitas pessoas que às vezes não têm um contato, não têm uma pessoa que possa estar orientando. Então, uma coisa que funcionou para mim e vai funcionar para você, a gente tem um círculo que a gente pode chamar de círculo virtuoso do sucesso ou círculo vicioso do fracasso. Isso explica por que pessoas ficam cada vez mais ricas e pessoas ficam cada vez mais pobres. É esse círculo. Então, você entendendo esse círculo hoje, o nosso amigo lá de Porto Alegre, como que é o nome dele, Amanda? É o... Deixa eu verificar aqui. Mas enfim... Não, é a Jussara. É a Jussara de Porto Alegre. Então, Jussara, respondendo para você e para várias pessoas que eu li aqui alguma coisa a respeito de auto-sabotagem, uma coisa muito simples. Então, vamos lá, só para entender isso e eu vou dar uma solução. Bem simples. Então, vamos lá. Eu tenho um pensamento, uma crença positiva. Nós temos alguns vendedores aqui, algumas pessoas que trabalham na área de vendas e eu trabalhei muitos anos com vendas. Venda na rua mesmo, porta a porta. Enfim, é uma experiência muito positiva. Então, se eu sou um vendedor de porta a porta e eu tenho uma crença limitante que talvez seja difícil, eu vou lá vender e eu começo a pensar que talvez eu não consiga, talvez o cliente vá falar não para mim. Então, eu já saio em um estado não muito positivo. O que acontece? Eu chego lá e eu não estou com todas as minhas potencialidades ali e a pessoa acaba falando não para mim. O meu resultado é negativo. E aí volta para a minha crença, para o meu interior falando o quê? Está vendo? Estava certo. Realmente, eu sabia que não ia funcionar para mim isso aqui. Não ia dar certo. E se a pessoa tem um estado positivo, às vezes ela recebe muitos não. E quem trabalha com vendas porta a porta sabe disso, recebe muitos não. Mas se você tem um estado emocional, não vai te afetar tanto. E quando você consegue um resultado positivo, acaba fortalecendo as suas crenças. Então, uma coisa que me ajudou muito é romper alguma coisa dentro desse círculo. Se a crença hoje não é possível para você, parte rompendo pensamentos limitantes. Então, o que é o conselho? é você bombardear a sua mente de literatura positiva, de conhecimento e filtrar tudo o que possa afetar negativamente a sua mente. Então, a gente tem mídias, televisão, uma série de informações desnecessárias que acabam limitando seus pensamentos, contagiando de forma negativa seus pensamentos, enfraquecendo você para ter atitudes positivas. Então, comece. O primeiro passo, tem vários passos, mas o primeiro passo para você romper esse círculo e começar a entrar num círculo do sucesso é você ter alimento positivo para o seu cérebro. Por quê? Eu começo a ter ideias melhores, pensamentos melhores e uma coisa que a gente aprende muito com programação neurolinguística é a modelagem. Você pega um livro de 100 páginas, às vezes ali dentro daquele livro tem 20 anos de experiências, 20 anos que o cara lutou, trabalhou e tal, para conseguir sintetizar uma informação que você lê em uma, duas horas e não vai precisar passar por onde ele passou. Você vai ter alternativas, você vai ter caminhos diferentes. Então, a leitura te ajuda a fazer esse trabalho de modelagem, de modelar, pegar um modelo que funciona, que dá certo e adotar para a sua vida. Aprendi muito com o Aldo, participei de palestras, vejo os vídeos do Aldo e aprendo muito com isso, com os palestrantes que estão aqui hoje, que o primeiro princípio que você pode adotar hoje para a sua vida é isolar, vou falar um termo bem ruim, o lixo que entra na sua mente. Não é a gente colocar um óculos cor-de-rosa no mundo, não é isso. É, vou, ah, né, não, não é isso. É você ter noção que as coisas estão acontecendo, mas tem coisas que são fúteis. Quer uma receita para o fracasso? Vai fofocar de novela, o que passou ontem, da vida dos artistas, vai ler blogs de relacionamento, vai cuidar da vida dos outros. É uma receita. Agora, quer ter sucesso? Modela, espelha-se em quem está tendo resultados. E, você certamente está num ramo que tem pessoas que já atingiram resultados dentro desse seu ramo, Jussara, ou outras pessoas, né. Você pode pegar alguém que teve sucesso e ver o que essa pessoa fez para obter resultados, para obter sucesso. Siga o modelo. É uma dica básica, né, que eu deixo para vocês. Eu tenho certeza que vai funcionar. Espero ter respondido para vocês, Jussara. Sensacional, Bruno. Muito obrigada. Show de bola mesmo. Então, gente, deixa eu ver aqui. Ah, vamos... Agora, a Cornélia conseguiu... Conseguiu. A Cornélia conseguiu voltar. Então, eu já vou aproveitar que ela está online e já vou até mandar logo a pergunta para ela. Teremos também em nosso auditório hoje, Cornélia Bonekamp. Cornélia estudou Dialog Process, estudou Pedagogia, Matemática, Biologia e Criação com Textil na Universidade de Munster, na Alemanha. Ela é facilitadora em pensamento sistêmico. Também é Master Trainer em Constelações Organizacionais e Trainer em Constelações Sistêmicas Familiares. Ela apresentará uma palestra dia 13 de agosto, às 15 horas, para o nosso grupo. Cornélia, querida, a pessoa pergunta assim, aqui, ela diz assim, eu vivo um drama na minha família há muitos anos. Meus pais são separados e se odeiam. Como a constelação sistêmica pode me ajudar a resolver isso? Stephanie, de Campo Grande. Com você, Cornélia. Nossa, que estranho. Tá, Cornélia... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Você conseguiu ouvir a pergunta? Conseguiu ouvir a pergunta, Cornélia? Não ouvi a pergunta. Realmente o meu... Não sei por que não funciona. Você pode repetir? Tá, claro. Olha, a pessoa diz assim... Caiu de novo. Ok? Tá, a pessoa diz assim... Não entendo. Ok? Tá ouvindo, Cornélia? Não entendo. Tá me ouvindo? Alô? Não ouvi... Não ouvi. Ah, não. Não tá... Eu vou escrever a pergunta. Eu vou escrever a pergunta pra você aqui no chat, tá ok? E aí você... Ai, caiu, gente. A conexão dela tá muito... Oh, meu Deus. É um cai... É um cai-volta aqui. Mas, enfim. Vamos... 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 Vamos prosseguir, então, né? Agora eu vou perguntar aqui, então, pro Jamison Linhares. Pro nosso amigo Jamison. Temos também conosco esta noite Jamison Linhares. Jamison é palestrante, especialista em engenharia de segurança e consultor empresarial. Também é especialista em treinamentos técnicos e motivacionais. Treinador comportamental. Jamison dará uma palestra no dia 13 de agosto, às 10 horas da manhã, pra você. A pessoa diz assim, Jamison, Oi, Jamison, assisti a uma palestra sua e amei. Às vezes acordo super desanimada e cansada da vida. E aí parece que meu dia todo desanda. Como fazer pra reverter isso e ter um dia bom? Muito obrigada, Kelly, de Fortaleza. Com você, amigo. Bom, Kelly, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Nós somos pura energia. E você emite energia por meio. Se você emite energia boa, essa energia boa volta pra você. Se você emite energia ruim, dá a mesma forma. Então, você precisa, quando estiver na sua casa e for trabalhar, ou for pra faculdade, buscar as melhores energias que você puder. Talvez você ainda não tenha percebido, mas se você está estudando na faculdade, ou se você vai ao trabalho, sempre tem aquela pessoa que todo mundo conhece por estar elegante. Ou todo mundo conhece por cheio de perfume. Ou todo mundo conhece porque ela gosta de cantar uma música e chega cantando essa música no trabalho. O que é que essa pessoa está fazendo? Ela, todos os dias, está trazendo as melhores energias pra poder ir na batalha da vida. Então, quando você estiver na sua casa, eu costumo dizer que é o mantra do poderoso. Acorda, esparra os dentes, joga uma água no seu rosto e vá no seu espinho. Diga assim, eu te amo, eu me amo, eu amo você. E diga assim, eu quero, eu posso e eu vou conseguir. E quando você for sair de casa, primeiro, você coloque aquela roupa que deixa você pra cima. Pra sua autoestima e para os adultos. Coloque aquele perfume que você sabe que é marcante e que na sua pele ele cai muito bem. Então, você vai estar revigorando os seus sentidos. E coloque aquela música que leva você pra cima. Se é de rock, um pagode, um achante, não interessa. Mas coloque aquela música, até furar o CD, se colocar todos os dias. Aquela música que bota o azul pra cima. E você vai estar se energizando de energias boas. E quando você for na rua, ninguém fora com você. São três dicas bem simples que talvez você tenha visto nas outras pessoas. Um perfume marcante, uma roupa elegante. E alguém cantar olhando uma música e você não percebeu o efeito que aquilo faz na vida das pessoas. Então, faça isso na sua vida e você vai ver que o resultado será fabuloso. Show de bola, Jamiton! Ótimo! Muito, muito 10 mesmo. Essa dica aí do perfume... Não, isso é verdade, viu gente? É verdade. Eu mesma, quando eu tô em casa, assim... Provavelmente quando a gente tá em casa, a gente não fica muito produzido, né gente? Mas realmente faz muita diferença. Quando você vai pro espelho e faz tudo isso daí que você falou, a gente parece que dá uma revigorada. Muito legal. E aí agora, gente, só um minutinho aqui... Ah, que legal! Acabou de chegar o informativo. Muito legal aqui pra mim, gente! Que nós estamos ao vivo, online, no site do Construa. É uma novidade! A gente agora tá sendo exibida na própria página do evento. Bem, eu quero agradecer aí a equipe técnica, né? Do Daniel Tavares, que tá trabalhando aí dia e noite. Parabéns à sua equipe, Daniel. Realmente, vocês estão nota 10. Muito legal mesmo. Então, gente, é o seguinte, tá? E assim, exatamente. Também pediram pra dizer que as palestras já estão sendo inseridas no site. Então, acho que hoje ainda a gente já vai ter a nossa grade, já vai ter nossos palestrantes lá, né? Nosso site já vai estar atualizado. E, gente, então vamos fazer o seguinte. Falando nisso, falando nas palestras, falando nisso tudo, a gente acabou de encerrar aqui a nossa primeira rodada de perguntas. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu estabelecer conexão estável aqui com a nossa amiga Cornélia, né? Que tá com a conexão bem complicada lá. Mas, vamos esperar. Vamos torcer pra que daqui até o final do evento ela consiga voltar e consiga responder pelo menos uma pergunta, né? Que foi feita aí pra ela. Ah, mas eu vou aproveitar e dizer para você o resultado da pesquisa de hoje. Sim! Sim, diga aí, Aldo, como é que nós estamos hoje? Nas Américas, América do Sul, América Central e América do Norte, que inclui Estados Unidos e Canadá, né? E México também, nós estamos com 98% das pessoas assistindo. E 2% na Oceania, tá? E aqui no Brasil, nós estamos, olha, 2... Amando, você na região Norte, que já foi campeã, tá na lanterninha hoje. Estamos com 2% do nosso público vindo da região Norte. 6% do Nordeste, 6% do Centro-Oeste, 11% do Sul e 76% aqui do Sudeste. O Sudeste em peso, ó. E hoje, olha só que impressionante. Então, obrigado por falar que está respondendo as pesquisas que eu estou colocando. Ah, isso não é muito engraçado. Desculpa, pessoal. Gente, cadê o povo do Norte, gente? O povo do Norte, nós temos aqui um monte de palestrantes do Norte e do Nordeste. O que é isso? Esse povo do Norte está meio dormindo no ponto, hein? Pera, gente. Então, olha só. Antes da gente iniciar nossa próxima rodada, eu quero lembrar você, que vai ficar com a gente até o final, que a gente vai fazer um sorteio de dois. Dois prêmios muito especiais, tá? Entre os participantes aqui, do nosso... Tanto que estão aqui na sala, como os que estão assistindo a gente pelo YouTube. Sim, porque nem todo mundo consegue entrar por aqui por alguma razão. Tem muita gente que prefere assistir pelo YouTube. Então, você também vai estar participando do sorteio, que nós vamos disponibilizar o link um pouquinho mais pra frente. Então, segura aí e eu também vou aproveitar pra já falar pra vocês do nosso congresso, explicar melhor a questão, como é que está funcionando, como é que está funcionando, a possibilidade, como que você pode participar, né? Você pode simplesmente assistir as palestras gratuitas, os eventos gratuitos que nós vamos estar exibindo com datas e horários definidos, já tudo programado, né? A partir do dia 1º de agosto, do dia 1º ao dia 15. Ou então, o que você pode fazer também é... Se você, de repente, não tem tempo, a gente sabe que todo mundo é muito corrido, né? E todo mundo acaba não tendo condição de assistir tudo no horário que a gente está exibindo. Não tem problema. A outra alternativa é você adquirir o acesso VIP, porque o acesso VIP, ele é uma área de membros, tá? Em que você vai ter acesso ao download de todas as palestras do Construa. Você vai ter ali pra você, tanto na versão de vídeo, como na versão de áudio, pra você colocar ouvir no celular, ouvir quando estiver na academia, dirigindo, enfim. Então, conteúdo de altíssima qualidade, pra você realmente se desenvolver como pessoa e realmente turbinar os resultados do seu negócio. E, além disso, você também vai ter acesso a uma série de bônus, bônus incríveis. Que, nossa, a gente tem bônus de tudo que é canto. Os palestrantes mesmo estão... Não para de chegar bônus. É tanto do bônus que eu já estou... Já perdemos as contas. Mas só pra vocês terem uma ideia, eu vou falar de alguns aqui. Então, a Adriana Mirage tá dando um bônus mega especial, que é uma sessão de coaching com ela. Gente, uma sessão de coaching dela custa mil dólares. Só a sessão de coaching dela. Ela tá dando uma sessão de coaching lá dos Estados Unidos, em Orlando, né? Dos Estados Unidos. A Alex Payne tá dando um webinário exclusivo de como atrair e influenciar pessoas. O próprio Construa, a nossa organização, vai estar também disponibilizando... Eu vou estar disponibilizando pra vocês 50 Avaliações Comportamentais Assessment. Que é o que tem de mais moderno hoje em dia, pra você fazer uma avaliação do teu perfil. Qual é o seu perfil pessoal? O seu perfil comportamental. A gente vai estar fazendo essa avaliação, passando com você. Pra que você se conheça melhor e saiba exatamente identificar seus pontos fortes e fracos. Pra que você possa se desenvolver com mais velocidade. O Amil, o Cartu Piaçu, tá dando um relaxamento energético. Um webinário exclusivo também sobre metas e desenvolvimento. PNL. O André Lima tá dando um curso completo de EFT. O Antônio Estevam tá dando uma sessão de coaching de vendas. A Clarícia Barbosa, duas sessões de coaching, também no valor de R$ 1.500. O Claudio Tenroller tá dando um processo inteiro de coaching, de identidade, completo. Dez sessões de coaching. Daniel Santos tá dando um acesso vitalício a mais de 30 palestras da primeira edição do Conadep, que foi um congresso de desenvolvimento pessoal. O Flávio também tá dando e-book. Igor Medeiros tá dando vídeo-aula de como criar uma apresentação comercial poderosa. Jôme Soninhares tá dando um e-book dele também. Todos os dias, seja poderoso. Jaqueline Salles tá dando um webinário exclusivo ao vivo de como eliminar hábitos limitantes. O Marcos Ross tá dando um e-book, uma vida sem limites e também um webinário exclusivo de sobressuperação. Raquel Doretto tá dando sessão de coaching, gente, pra todas as pessoas que comprarem o acesso VIP até o final deste mês, vão estar ganhando coaching com a Raquel Doretto. A Raquel Doretto, gente, é uma das coaches mais poderosas do Brasil. Ela tem que tirar o chapéu. Ela é uma excelente profissional. Ela, inclusive, é fundadora, junto com o Aldo, né? Eles fizeram aquele coaching da virada. Então, assim, foi um super sucesso. Então, nossa, é um bônus que ela tá dando, assim, não, fiquei super feliz quando ela me cedeu, gentilmente, isso, né? Enfim, muito obrigada, Raquelita. Ops, Raquel. A Suzete também tá dando uma avaliação de perfil comportamental toda em vídeo pra você, muito top, tá? Então, assim, gente, o Bruno Clã também tá dando sessão de coaching. O Arilson Machada, que também tá aqui conosco, tá dando também coach de ideias, sessão de coach de ideias. Então, assim, gente, é bônus que... Então, só pra vocês terem uma ideia, tudo isso daí, o acesso VIP, é só por R$ 1.497. Só. R$ 1.497. Tudo isso daí, mais de 50 palestras, tudo isso daí, bônus, incríveis. E mais a possibilidade de você fazer parte da nossa comunidade secreta, exclusiva dos membros VIPs, que também tá lá nessa comunidade, todo o nosso elenco de palestrantes pra acolher você, pra ajudar você a chegar mais rápido onde você quer. Então, aproveita, porque a gente tá fazendo uma oferta desse nosso acesso VIP, apenas até o final desse mês, tá? Você tá vendo aí no site, aí na sua tela vai abrir um link pra você clicar, que essa oferta, gente, R$ 1.000,00 de desconto. Apenas R$ 497,00, tá? O acesso VIP pra quem comprar até o dia 31. O link, inclusive, já aparece na tela, a Amanda vai clicar agora, ela tá pequenininha, tá aparecendo pequena, mas vai aparecer grande agora na sua tela, eu creio. Mas o link já aparece na sua tela à direita, tá? Se você clicar aí em comprar agora, você vai passar a ver, vai direto pra página de inscrição, tá bom? Obrigada, Amanda. Isso. E se você tá nos assistindo pelo YouTube e não tá aparecendo na sua tela por alguma razão, é só você entrar lá no site do Construa, que também tem lá um botãozinho, um ícone da oferta pra você aproveitar isso daí, tá, gente? Porque o que acontece é o seguinte, muitos desses bônus, eles só estão sendo disponibilizados, assim, pros primeiros que se inscreverem, tá? Enfim, não é tudo coach, o pessoal aqui é muito ocupado, né, gente? Eles não vão ter condições de atender a todos, então eles estão dando, por exemplo, um processo de coach. O processo de coach do Cloud Tenroller, por exemplo, que custa R$ 10.000,00. Esse processo com ele, ele tá dando só, né, só dá, só vai, é um. Então, a gente vai fazer um sorteio entre todos aqueles que se inscreverem até o dia 31, tá? Então, vamos aproveitar, né? Eu sei que quer absorver o máximo possível, né, do nosso Construa, pra que você construa a vida dos seus sonhos, é isso daí. E agora, a gente vai começar a nossa segunda rodada de perguntas. E aí, eu vou abrir aqui pra vocês, escreverem a pergunta de vocês, vou habilitar aqui o chat, tá? Pra que vocês enviem as perguntas. Olha, o pessoal já tá enviando perguntas aqui, tem um monte. E aí, a gente vai tá... É... A gente já vai tá repassando aqui pros nossos especialistas, pra que você possa ter a oportunidade de ter essa dúvida tirada agora, aqui, ao vivo. Tá, então... Eu já vi centenas de perguntas, aí, eu nunca vi tanta pergunta, elas tão caindo o tempo todo. É... Tanta pergunta... Aliás, teve até um comentário, não foi pergunta, foi uma comentária pro Bruno, disse que ele tá bem quente em Tarantino. Ele realmente, no vídeo, parece muito quente em Tarantino. É verdade. Tem muita pergunta chegando, vai ser impossível responder tudo, mas, Amanda, pode escolher aí e mandar perguntas. Ah, o cliente em Tarantino acabou, né? Beleza. Então, deixa eu ver, a Cornélia conseguiu voltar? A Cornélia tá nos ouvindo? Não, né? Ah, é... Nossa... Ai, que pena. Então, vamos passar aqui, gente. Senão, eu já começava logo por ela, né? Aproveitar que ela tava online. Mas, vamos lá. Eu vou passar, então, aqui uma pergunta pro Emerson Cartagenes. A pessoa... É o Jorge de Juiz de Fora, ele diz... Ele diz assim... Se assumir o comando de nossa própria vida, temos problemas? E se não assumir, também temos? Qual a vantagem de termos as rédeas nas mãos? Bom, é interessante a pergunta dele. Olha só, olhando por esse lado, realmente, assumindo a rédeas ou não assumindo a rédeas, você tem alguns problemas. Então, pelo menos você assume as consequências daquilo que você escolheu. Pelo menos você pode escolher o que você quer. Mas existem muitas vantagens de você estar assumindo a rédeas da sua própria vida. A primeira dela, a pessoa, quando ela assume as consequências, assume a responsabilidade pela vida dela, por mais que ela esteja hoje com o resultado que ela deseja ou não, ela sabe que ela está hoje com ela mesma. Ela não vai ficar lamentando, reclamando ou, sabe, vivendo de uma maneira que você lamentando tudo o que existe. Ela sabe exatamente o que ela quer fazer. Ela faz o que ela quer. Ela define o melhor caminho. Assumir a rédea da sua própria vida também não quer dizer que você não tem... Tudo de bom acontece. Não. Vai acontecer coisas positivas e negativas. Só que a pessoa, quando está assumindo a direção da própria vida, ela começa, inclusive, naquilo que é dificuldade para outro, para ela é aprendizado. A pessoa, quando realmente está no comando da vida, ela está aprendendo com tudo o que acontece. Aprende com as conquistas, aprende com os desafios, aprende com as dificuldades. Ela está o tempo todo aprendendo. E a pessoa que aprende com tudo o que faz na vida, aprende com tudo o que acontece na vida, ela se torna cada vez mais brilhante. Cada vez mais ela se torna mais lúcida, mais próspera. Por quê? Porque ela não está simplesmente vivendo uma rotina. Ela não está simplesmente vivendo no automático. Ela está construindo a vida dela. E a pessoa, quando começa a construir a própria vida, ela começa a descobrir o quanto ela tem de potencial, o diferencial que ela é. Ela sabe valorizar tudo o que passa ao redor dela. Ela aprende com tudo e com todos que estão na frente dela. Então, na hora que nós falamos de assumir a rédea da vida, não quer dizer que você não vai ouvir as pessoas. É que você vai ouvir, mas vai filtrar isso, vai analisar, vai avaliar se vale a pena. E um outro ponto para que nós possamos também começar a compreender esse processo de assumir a rédea da vida, é que você hoje, você às vezes passa vários anos da sua vida, vivendo todos os dias trabalhando, fazendo várias ações. Só que às vezes você está vendo onde vai dar. E a pessoa que está assumindo a rédea da própria vida, ela faz todo dia várias coisas, sabendo para onde ela quer ir, para onde ela está se deslocando. Então, você vê o futuro, define o teu futuro, porém vive consciente do teu presente. Isso está na rédea da sua vida. Você está no comando da vida, você está definindo o que você quer viver, você está definindo o que você quer conquistar, mas você também está definindo quem você é, quem você quer se tornar, aquilo que você quer fazer para você e como você vai contribuir com as pessoas. Então, de forma simplificada, por que vale a pena estar no comando da própria vida? Porque você começa a utilizar a sua inteligência, não só para você viver no automático, mas para você construir automaticamente aquilo que você quer viver. É para você definir passo a passo, ação por ação consciente, aquilo que você merece viver e aquilo que você quer ser, aquilo que você também já é. É isso, né? Sensacional, Emerson. Muito obrigada, querido. Gente, vamos lá. Eu peguei aqui algumas perguntas, já fui pescando. Aqui aparece... Nossa, Aldo, tem um monte de perguntas para você, né? Meu Deus! Eu escolhi até uma aqui. O Cláudio, o Cláudio, ele diz assim, Olá, Aldo, sinto uma dificuldade muito grande em trabalhar sozinho. Trabalho com fotografia, mas não consigo criar um espírito de progresso. Não consigo decolar sozinho. Preciso sempre de alguém para estar comigo. Isso tem cura? Tem uma doença, né? Para você, Aldo. Bom, desculpe, é Emerson o nome dele? Você falou Emerson? Eu não entendi o nome dele. Cláudio, Cláudio. Cláudio, Cláudio. Cláudio, nós somos animais sociais, todos nós. Então, nós gostamos de ter pessoas em torno da gente de alguma maneira. Isso não é uma doença, não se preocupa, tá? Você não vai ser curado disso porque não é doença. Quando a gente tem dificuldade em trabalhar... Só conosco, quer dizer, eu estou sozinho. Vou trabalhar comigo mesmo e tenho dificuldade. Então, uma estratégia muito boa é você passar a utilizar, como a gente está fazendo agora, utilizar internet a seu favor, telefone a seu favor, e sair de onde você está, você é fotógrafo, você diz. Então, eu creio que parte do seu trabalho deve ser fora do espaço. Talvez eu deva apenas ficar em silêncio para se programar, criar projetos, assim por diante. Então, o que eu sugiro é que você inclua na sua rotina diária momentos nos quais você quebra o estado de concentração, porque para quem não está acostumado, pode ser alguma coisa que acaba atolindo um pouco a sua capacidade de criar. Então, você divide o dia em três, quatro, cinco paradas e essas paradas você sai, vai à padaria, vai ao mercado, faz alguma coisa que não seja dentro do seu trabalho, do seu estúdio, eu não sei exatamente onde você trabalha. Essa quebra de estado, como nós chamamos, é um jeito de você, primeiro, se conectar com outras pessoas, conversar com outras pessoas, vivenciar um pouco outras pessoas. E passa a incluir tarefas durante a semana que forcem você a sair da sua rotina e estar em contato com outras pessoas, pessoas diferentes, pessoas que, de alguma maneira, tenham algo a acrescentar a você. Porque é fundamental que você goste de trabalhar com você, sozinho, porque a gente consegue trabalhar muito bem quando a gente descobre que, puxa, nós não precisamos de reporço toda hora para trabalhar direitinho. Então, quando você trabalha bem com você mesmo, fica fácil trabalhar com outros. Inclui isso, inclui paradas programadas durante o dia. Eu faço isso. Tem momentos em que eu estou muito focado e aí eu tenho uma parada para quebrar estado. Eu saio, ou vou tomar café, ou vou ao mercado, eu caminho um quilômetro, vou ao mercado, faço compra e volto. Exatamente para isso. Claro que eu estou dizendo isso porque você é fotógrafo, então, provavelmente, faz o seu tempo em parte. Para quem fica trabalhando em um local fechado, não dá para fazer essa opção, né? Você trabalha para outros. Mas, para quem trabalha para si próprio, você pode organizar isso e sair, quebrar o seu estado. Eu espero que a dica seja útil para você, Cláudia. Excelente, Aldo. Muito obrigada, querido. Aqui, gente, vamos lá, então. A próxima pergunta eu peguei aqui, aqui para a ELIC. ELIC, a pessoa, o Walter, ele pergunta assim, quando você tem mais tempo para poder pensar, você se dispersa em outras coisas e quando você não tem tempo para pensar, fica procurando forma de pensar em algo. Como conseguir ter concentração no que você quer fazer? Você quer colaborar com essa resposta aí, ELIC? Ligou? Ótimo. Ele quer saber como melhorar a concentração dele. Então, como é o nome dele? É Walter? É Walter. É. Ah, Walter. Boa noite, Walter. Então, a concentração. Todos nós passamos por essa... É um desafio, né? Porque no dia a dia nós temos inúmeros desafios no dia e tem atividades que elas realmente exigem de concentração. Eu tenho uma técnica que eu uso, né, diariamente, que são no YouTube, quando você vai, entra lá, você pode colocar assim, músicas para concentração. E tem algumas músicas clássicas que elas ajudam a entrar em conexão. Então, assim, se a pessoa não tem tempo de fazer uma meditação que realmente ajude nesse sentido, é um recurso que eu recomendo. Eu uso, isso é real. Eu uso todos os dias, quando eu vou ler, quando eu vou planejar as minhas sessões diárias de coaching. Eu faço isso. A música de concentração, ela coloca o seu cérebro num estado alfa, onde você vai concentrar de uma melhor maneira. Agora, caso você não tenha esse recurso em mãos. Hoje em dia o celular, os smartphones, eles têm os recursos para a pessoa ouvir onde quiser e puder. Mas se você não tiver, usa exercícios de respiração. Porque quando você inspira, 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 cria uma âncora, né? Respira, respira, eu faço todas as vezes, em todas as minhas sessões de coaching. Respira o ar azul, uma cor assim que te relaxa, o lilá. E pense, leve para o lado direito do seu cérebro, que é o lado criativo, né? Que vai te dar essas conexões. Leve esse ar e lá, nesse lugar, do lado direito do cérebro, você pensa no momento mais feliz da sua vida. E aí você vai criando, vai dando possibilidades ao seu cérebro de criar, de ficar no estado de, realmente, de concentração. E aí depois você joga, soltando pela boca, todo o lixo, tudo aquilo que não serve mais. É uma técnica que ajuda muito, que eu uso diariamente e que funciona, né? E quem puder usar as músicas com a música clássica, isso vai te ajudar profundamente na sua concentração diária. Quero poder ter contribuído. Show de bola, show de bola, Elick. Não, faz todo sentido para mim também. Oi? Estou complementando, né? Uma situação, eu vi algumas pessoas perguntando aqui no chat a respeito, sobre produtividade, né? Elas traçam metas, traçam objetivos e acabam não fazendo durante o dia, né? São produtivas. Então, assim, tem uma lei de Pareto aqui, todos já conhecem, né? 80 a 20. Então, 80% dos nossos resultados são produzidos em 20% do tempo. Então, uma coisa que eu aprendi com um livro, né? Um dos livros que eu recomendo para vocês, até peguei ele aqui, ó. Vocês todos já leram? Trabalho 4 horas por semana. Então, ele dá algumas dicas nesse sentido. E uma das coisas que eu aprendi é você fazer uma lista do que é importante. Uma lista de prioridades. Porque, geralmente, durante o dia, você vai fazer uma atividade, aí você abre o Facebook, aí você abre o seu e-mail, aí você atende o celular, aí você olha uma mensagem, você quer ver o WhatsApp. Então, assim, a gente é bombardeado de informações, interrupções. Então, concentre-se no que, essencialmente, você precisa fazer. E também, faça uma lista do que não é essencial. Muito importante isso. E foque-se, né? Coloque seu foco no que é essencial. E outra questão é a gente fazer um alinhamento. O que é um alinhamento? Eu traço objetivos que, às vezes, não condizem com aquilo que, realmente, eu desejo no meu interior. Então, vamos supor, eu quero ter uma empresa de, um exemplo, um bilhão de dólares. Eu quero construir um império, uma empresa. Mas, às vezes, você não é o tipo de pessoa e essa atividade vai exigir que você faça viagens, que você fale com pessoas, que você tenha uma rotina totalmente contrária com o que você gosta. Mas você quer aquele objetivo. Só que, no seu inconsciente, você não gosta do percurso ou do caminho que você vai ter que percorrer para chegar lá. E a gente começa a sabotar. Por quê? Porque não está alinhado com o meu eu. Então, ou você alinha com a sua missão de vida, ou você tenta fazer um trabalho de ressignificação. E tem uma moça perguntando várias vezes aí, falando sobre relacionamentos, acho que é a Poliana. Ô, Poliana, muitas vezes tem situações que são muito semelhantes com tudo que eu falei. A gente acontece um trauma, a gente escuta alguma coisa na infância e a gente traz isso para a vida adulta. E aí a gente, às vezes, pergunta por que a mulher apanha do marido? Eu vou falar de relacionamento, né? Você falou um pouquinho de relacionamento. A mulher apanha do marido e ela continua mantendo o relacionamento. Porque, às vezes, a família, a segurança é mais importante para ela do que tudo aquilo que ela está passando. Então, ela suporta. Então, é fácil para a gente julgar, né? Por que eu não denuncio o marido, né? Lei Maria da Penha. É óbvio. Só que o sistema interno de representação dela tem como prioridade a estrutura familiar. Então, ela suporta ou mantém-se em relacionamentos não tão bons por conta de valores maiores do que aquele que ela está vivendo, entendeu? Então, espero ter te ajudado. Então, assim, uma das coisas é você tentar fazer um trabalho de ressignificação de algumas crenças, procurar o trabalho. A gente tem muitos coaches aqui que certamente vão te ajudar. Então, o que eu aconselho? Você pode passar a sua vida toda cometendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados. Ou busca a ajuda de um profissional, que é o conselho que eu dou para você, ok? Muito obrigada, Bruno. Obrigada mesmo. Vamos ver. Nossa, gente, não para de chegar a pergunta, tá? Difícil de acompanhar aqui. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui para o Arilson. Arilson Machado. A pessoa diz assim, ideias criativas eu sempre tive. O problema é que são muitas que vêm toda hora e ter que descobrir qual colocar exatamente em prática. O que eu posso fazer para gerar resultado com as minhas ideias? Mário, de São Paulo. Com você, Arilson. Olá, Mário. Primeiramente, é um pouco daquilo que o Bruno falou, né? A questão de priorizar. Você tem que escolher, na verdade, a ideia que está relativamente direcionada àquilo que você quer. Inclusive, o tema da minha palestra no Construa é como transformar ideias em resultados, né? Que com certeza você vai ver, né? Mas uma coisa que eu posso te dizer é o seguinte, pegando o gancho dessa pergunta e dando uma explicação de forma geral para algumas outras que eu vi nessa linha, eu vi várias pessoas dizendo, ah, eu preciso mudar de vida, sei que eu preciso mudar de vida, mas não mudo, né? No caso do companheiro aí, ele tem ideias, né? Mas ele não sabe qual escolher a ideia que seja a ideia principal para ele. Eu tenho um termo que eu uso que é a nutrição mental. Pensa comigo uma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Você, alguma vez na tua vida, já chegou em algum ambiente em que você chega, conhece uma pessoa, nunca viu a pessoa na vida, bate um papo com ela rapidamente e acha que você conhece aquela pessoa há anos, né? Parece que, ah, mas como é que eu conheço? Parece que eu te conheço faz tempo. Tem também aquela situação que você chega no ambiente, chega no lugar, você chega e você diz, cego, não estou me sentindo bem aqui, estou sentindo uma cama pesada. Não sei se isso já aconteceu com você. Observe uma coisa. O nosso pensamento, o nosso cérebro, a nossa mente, ela consegue atrair pensamentos, vibrações positivas e negativas. Isso acontece com os pensamentos também, aquela que a gente chama as ideias criativas. Assim como você consegue ter ideias positivas para fazer coisas boas, você consegue ter ideias criativas para fazer coisas ruins. Então, a melhor maneira de ter boas ideias, de fazer com que você gere e tenha essas boas ideias, é fazer uma nutrição mental mesmo. Repara só, a pessoa quando ela quer ter qualidade de vida, ela quer ter um corpo esbeto, ela quer emagrecer, ela quer engordar, o que ela faz? Ela faz uma reeducação alimentar. Ela começa a comer coisas que realmente vai facilitar o emagrecimento, o ganho de peso dela. É assim mesmo a gente. A gente tem que fazer uma nutrição mental na nossa mente. Começa a ler bons livros, começa a ver bons programas, começa a se relacionar com pessoas, até porque o nosso cérebro é feito de conexões. Às vezes você está do nada, está fazendo qualquer coisa, às vezes você lembra de coisas que você fez, sei lá, quando era pequeno. Então, o cérebro tem essa questão de fazer conexões. E para você ter ideias boas, claro que você tem que ter conexões boas. E como é que você tem conexões boas? É quando você nutre a sua mente com informações boas. Então, isso é lógico. Então, a melhor forma, não tem gente, a melhor forma para você ter boas ideias, para você colocar a sua vida para uma fase melhor, é nutrir a sua mente de forma positiva. Às vezes eu pergunto, ah, eu estou sofrendo, por que isso, por que aquilo e tal. Porque a pessoa, ela se coloca tão dentro do problema, que ela não para para pensar em soluções. Ela só está ali, ela só está ali, ela só está vendo aquilo e não vê soluções. Então, quando ela começa a olhar aquele problema de uma maneira de fora, né, ela vê, tal, eu estou vendo esse problema de como é que eu posso solucionar. Eu tenho esse problema, como é que eu posso ter uma ideia perante esse problema? É ver de fora. É literalmente pensar fora da caixa. Te nutre com informações boas, com informações positivas, te relaciona com pessoas positivas, que com certeza o teu cérebro vai te dar informações e conexões que vão fazer você ter ideias positivas. Ok, Amanda? Sensacional, coach. Maravilha. Vamos lá, gente. Pergunta agora para o Tiago Ferreira. O Wesley, ele diz assim, Tiago, quando o excesso de gentileza pode interferir negativamente na eficiência de um contato pessoal e fechamento de uma venda? Excesso de gentileza. Com você, Tiago. Bom, vou falar um pouquinho mais próximo, assim, vou aproximar o rosto, né, para pegar o áudio melhor. Bom, está ouvindo legal? Está ouvindo? Tranquilo, está ótimo. Pode falar. Bom, o excesso de gentileza atrapalha, na verdade, não é exatamente o excesso de gentileza. O que o cliente quer de você é confiar, confiar no que você está falando, confiar no seu serviço, produto, mas através do que você está falando. Quando você tem excesso de gentileza, na verdade, você está enchendo linguiça, que é o que a gente fala, tá? Você está enchendo linguiça e acaba passando a sensação para o cliente que você só está querendo ganhar a atenção dele para vender aquele produto e não se tornando amigo dele, tá? Todo o cliente quer que você seja parceiro dele, mostre para ele como aquele produto, como aquele serviço pode ajudá-lo. E não que você fique lá bajulando ou dizendo, ô, meu querido, você é maravilhoso, que isso não vai resolver. Você tem que dizer também, como falou o nosso amigo Jamison, né, Jamison e outro participante, você tem que satisfazer a necessidade dele da forma mais educada, mais objetiva e direta, mas sem ficar bajulando demais, porque na verdade você vai acabar passando uma outra imagem para ele. Na verdade, causa a experiência certa que ele vai voltar e comprar de você novamente e vai se tornar fiel. Tudo bem? Uma coisa importante é que ninguém compra aquilo que você vende. Todo mundo compra você. Se ela achar que você está tentando, na verdade, apenas empurrar um produto, esquece. Ela não vai comprar. Porque tanto faz se nós estamos falando de um carro ou estamos falando de uma usina. Se as pessoas envolvidas não forem confiáveis, não é comprado. Então, é importante que ela confie em você. Então, não existe excesso de gentileza. Aqui eu concordo muito com o que o Tiago falou, não é excesso de gentileza. A gentileza não tem excesso. O que tem é tentar bajular. Isso não funciona. Porque a pessoa identifica que você, na verdade, quer empurrar um produto qualquer, vai esquecer dela depois mesmo. Então, aí você não vende porque ela não te comprou. Ela tem que gostar de você e confiar em você. Se ela confiar em você, aliás, ela fala até não gostar. Mas ela tem que confiar em você. Ela fala, não, não gosto, mas ele vai fazer exatamente o que disse que vai. Esse produto aqui, realmente, ele vai entregar. Então, é importante. A pessoa não compra produto. Ela não compra o que você vende. Ela compra porque você vende. Ela fala, essa é a diferença entre dois vendedores, que um vende muito, outro vende pouco. Às vezes, o produto é o mesmo. A diferença é o vendedor. É o que ele está oferecendo lá. Claro, Tiago. O Tiago quer complementar, né? Eu concordo completamente com o que o Aldo está falando, né? Porque a primeira coisa, a interface entre o cliente e o produto é você. Se ele não confiar em você, se ele não comprar você, se ele não comprar a sua proposta, que é de fato, não adianta. Eu sempre uso um exemplo muito simples nos treinamentos. O Arilson, que a gente também desenvolve alguns treinamentos juntos, a gente sempre fala isso aqui. Se você já foi tratado mal em algum lugar, em alguma empresa, tem que lembrar do nome da pessoa que se tratou mal. Dificilmente, assim, troncar, troncar, acidente, balconista, enfim. Mas você lembra o nome da empresa na qual você foi tratado mal. Ou seja, aquela pessoa, aquela pessoa vendeu de uma forma errada a marca da empresa. Ela era a única representante, na verdade, todo vendedor é representante daquela marca. E acabou não vendendo direito. Então, assim, só complementando, o Aldo falou perfeitamente. As pessoas compram primeiro você. Se a sua proposta, se a sua apresentação, se a sua imagem for interessante, tudo o que você falar vai ser interessante para ela. Qualquer coisa vai ser interessante. Então, é isso mesmo aí. Valeu. Eu queria reforçar o que o Thiago e o Aldo falaram. Tem uma pessoa chamada Rafa Valdo Emerson, que falava o seguinte. Aquilo que você é, ele está tão alto nos ouvidos que eu não consigo ouvir aquilo que você me fala. Então, a pessoa, na comunicação cotidiana, a pessoa tem uma comunicação verbal, uma comunicação não verbal e uma comunicação vibracional. Aquilo que ela é, de fato, chega para as pessoas. Então, na hora, às vezes você está querendo fazer elogios demais, valorizar demais as pessoas, só que, na verdade, a vibração não chega. Não chega à sinceridade. Não chega à verdade. Desculpa. Então, é necessário você compreender que existe uma comunicação vibracional, que você tem que transmitir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é sincero, porque as pessoas, inconscientemente, não leem a verdade. E quando nós falamos também do modelo grego de comunicação e persuasão, eles dão quatro etapas, né? O EFOS, PATHOS, LOGOS e EFOS. Que seria credibilidade, relação, emoção, lógica e, novamente, credibilidade. Então, desculpa, no modelo grego, o primeiro passo da venda, da relação, do negócio, é você gerar credibilidade. Se a pessoa não acredita em você, ela não vai comprar com você. E aí, o que significa você acreditar em você é transmitir o máximo da sinceridade, da transparência real, dentro do equilíbrio da relação. O segundo passo é gerar emoção, a relação. A pessoa confiou em você profundamente, mas ela não sentiu uma relação fluida. Ela confiou tanto que ela vai comprar, mas com outra pessoa que ela goste. Então, é necessário gerar uma relação positiva, produtiva. E depois vem a lógica do processo, né? Que é o porquê vale a pena comprar para que ela possa sedimentar a compra e, no final, novamente, a credibilidade. Manter a credibilidade do começo e, no final, do negócio sempre. Então, o fator-chave é você compreender que, na hora que nós comunicamos com quem, queremos vender algo para alguém, e como foi conversado e falado muito bem pelos dois parceiros de trabalho, é a questão de você se vender primeiro você mesmo. Então, você precisa construir no seu dia a dia ações para facilitar que, quando você vai vender algo, gere congruência. Já a pessoa consiga ler quem você é positivamente. Para gerar uma credibilidade maior, isso facilita a relação e qualquer negociação. Ok? Obrigado pela oportunidade. Uau! Nossa! Deu para sentir a qualidade dos nossos especialistas, né, gente? Bem, e aguenta firme, porque o sorteio vai ser daqui a pouco. Você que está aí com a gente, o sorteio, a gente já está encerrando a nossa segunda rodada. Para a gente encerrar, eu vou passar aqui agora a pergunta para o nosso amigo Jamison Linhares. O Hugo César, ele pergunta assim, Jamison, Sei que quero mudar de vida, sei o que tenho que fazer, mas não consigo nem sair do lugar. Como eu posso mudar isso? Ok, Amanda. Primeiro, ele precisa identificar onde é que estão as pedras no caminho dele. Porque ele fala assim, sei que eu tenho que mudar, beleza, mas o que você tem que mudar? Então, ele precisa identificar o que é que ele precisa mudar. Depois que ele identifica isso, o que é que ele se propõe a fazer para efetivamente essa mudança ser verdadeira. E aí, partir para a ação. Porque uma coisa é você falar assim, ah, eu quero mudar. Beleza, mas como você quer mudar? Então, identifica onde estão as pedras no seu caminho. Depois, você tem que, no mínimo, propor três ações para essas pedras não voltarem mais. E aí, você parte para a ação. E sempre, de preferência, você escrever essas coisas. Porque o nosso cérebro, ele gosta de ver o que é que você deseja, para que ele arme o seu radar, no seu portal, no seu armado, para que ele possa, sim, entender muito bem qual o seu propósito para te ajudar a você se movimentar. Então, identifica as coisas que lhe prendem. No mínimo, três ações que você propõe para te ajudar a ter essas pedras no seu caminho e partir para a ação. Então, agora, para a gente encerrar essa nossa segunda rodada, eu vou perguntar, vou colocar uma pergunta aqui para o Aldo. A Cláudia, ela diz assim, Aldo. Ela colocou em caixa alta aqui no chat, né? Várias vezes. Tinha que... Vamos lá. Uma coisa que eu estava observando é que a maioria das pessoas consegue se desenvolver em alguma área ou tem problema de relacionamento. Mas consegue ter sucesso na área profissional. No meu caso, não consigo ter sucesso em nenhuma das duas. Primeiro porque não sei o que quero profissionalmente. Não sei o que gosto de fazer e nas relações... E nas relações. Porque o medo, gerado por um trauma da infância, me gera bloqueios. Já fiz terapia, atendimentos holísticos. Estou sempre buscando um caminho. Alguém pode me dar uma orientação sobre o que fazer? Eu acho que você vai responder essa pergunta muito bem. Ou você, Aldo? Ok. É Cláudia, não é o nome? Isso. Já respondeu para o Cláudio, agora para a Cláudia. Ok. Bom, Cláudia, você começa dizendo que não tem sucesso em outras. Na verdade, você tem sucesso nas duas áreas ou em qualquer área. Porque sucesso é sempre um resultado. Às vezes a gente gosta do resultado. Às vezes a gente não gosta do resultado. Mas sempre é um resultado. Então, sucesso é só isso. Resultado. O que ocorre é que você já é uma experte em ter resultado do que você não quer. Pelo que eu entendi, é isso. Mas é um resultado. Então, você é muito bem sucedida. É mais ou menos como a pessoa que está com 120 quilos e fala, puxa, não tenho sucesso. Tem. Tenho enorme sucesso em engordar. E sabe até como ensinar outras pessoas. Por quê? Porque você sabe os passos que você levou, que você deu, para chegar aos 120 quilos. No seu caso, você está tendo resultados que você não aprova. Você não quer. Você quer ter resultados diferentes. Então, primeira coisa, vamos tirar esse ranço, essa história de que você não tem sucesso. Você é muito bem sucedida. Agora, não é o sucesso que você busca. Você quer outros resultados. Você quer sucessos diferentes. Entendido isso, a grande pergunta é quais são esses resultados que você busca. Você disse que não sabe, nada te induz. É isso que não te atrai. É isso, Amanda, que ela fala? Nada está levando ela para onde ela quer, certo? Porque ela não descobriu... Exatamente. Ela não sabe o que ela quer profissionalmente. Ela não sabe o que ela gosta de fazer. E nas relações dela, ela teve trauma de infância, e bloqueios, enfim. Perfeito. Então, vamos ver o trauma agora. O trauma de infância, Cláudia, por mais absurdo que seja o que eu vou dizer, não existe mais. Ele está na sua infância. Ele só existe quando você vai lá no passado e busca esse arquivo para lembrar dele, para colocar ele. Então, quando você assume que o trauma da infância, ou o trauma que eu tive na semana passada, se eu achar que alguma coisa aconteceu há 30 minutos, pode interferir no meu presente, então eu estou trazendo um arquivo do passado e colocando ele na minha cabeça para ele agir no presente. Então, eu sei que muitos terapeutas não vão dizer isso, tá? Eles vão dizer que você tem que entender, você vai sentar na frente do terapeuta, vai dizer, eu não vou entrar em briga com terapia aqui. Mas um coach não vai fazer isso. O coach só vê o seu presente e o seu futuro, principalmente. A gente vê o passado, mas não com o mesmo objetivo do terapeuta. Então, a minha sugestão é que você deixe isso de lado o máximo possível e foque só no que você quer, como nossos palestrantes aqui explicaram. Então, foque no que você busca e é isso que você vai buscar e é esse resultado que é importante, porque senão você vai ficar preso ao passado. A sua biografia, como bem diz Jim Rohn, não é seu destino. Seu destino não tem ligação com aquilo que aconteceu com você, a não ser que você queira. A não ser que você busque isso toda hora, lembre disso toda hora, comente isso com suas amigas, com seus professores, com seus filhos, a não ser com quem. Mas se você comenta, se você traz esse passado toda hora, esse passado se torna presente. Aí nós temos um problema. Então, eu sugiro que você foque só no que você quer. Aí você fala, puxa, mas eu não sei o que eu quero. Neste caso, tem muitas técnicas. Eu vou dar uma para você. Tem várias, mas eu vou dar uma para você. Como é que eu sei o que eu quero? Cláudia, faz de conta que você tem um mês de vida. Faz de conta, tá? Considera isso, um mês de vida. Se você só tem um mês de vida, me diz de verdade. Para e pensa. O que é que você vai fazer nesse um mês? É um mês de vida mesmo? Só um mês? Então, se você jogar para o alto tudo aquilo que você tem que fazer porque é obrigação, o que você gostaria de fazer aproveitando esse mês de vida? Vão surgir uma ou duas coisas. Pronto, você começou a entender coisas que te atraem. Existem várias ferramentas. Essa é só uma. Você pode ter 100 anos de vida, mas quando você descobre coisas que te atraem, as montanhas que atraem você, isso é a lei da atração, né? É quando eu descubro o que me atrai e eu começo a caminhar naquela direção. Você coloca em prática duas chaves. Uma é a iniciativa e os nossos especialistas aqui bateram bastante nessa técnica, de começar e ir em frente. Outra é a acabativa. Porque aquilo que te atrai tem que fazer com que você queira trabalhar e viver aquilo, experienciar aquilo, quando tudo está ruim. Porque no começo tudo é difícil, né? No começo tudo é difícil, no meio tudo é complicado e no fim as coisas ficam muito boas. Então, pensa isso. Se eu tivesse pouco tempo de vida, puxa, o que é que eu gostaria de fazer? Ir para o Himalaia? Tá, então pronto, você quer ir para o Himalaia. Ir para os Estados Unidos, ir para a França, estudar culinária. Talvez seja uma coisa completamente diferente. Eu quero fazer pratos gostosos, até um mês eu vou fazer. Então, quando você descobre algumas coisas que te atraem, pronto. Você começou a colocar um motorzinho para funcionar dentro de você. E esse motor vai te ajudar um bocado. Aqui nós temos vários coaches, todos eles especializados em ajudar pessoas a encontrarem aquilo que elas querem. Então, procura um coach, tenta encontrar um coach dentro da sua faixa de... que você possa pagar e que ele esteja próximo de você, ou atenda por internet. E há várias ferramentas, várias, que vão ajudar você a descobrir do que você gosta, o que te atrai. Não o que outras pessoas querem que atraia você. Não o que o seu pai, sua mãe, seu filho, sua... Não, o que te atrai. E vai em frente, vai fazer aquilo. Quando você colocar uma coisa que te atrai, por menor que seja, para funcionar, outras coisinhas vão começar a aparecer. E logo, logo você está fazendo tudo aquilo que você gosta, que você ama, que é a sua vida, que é colocar o seu talento para funcionar. Eu não sei se eu ajudei, se eu respondi, mas eu creio que é por aí. Tá certo, Amanda? Certíssimo, Aldo. Maravilhoso. Eu adoro quando você fala biografia no Edithina. E é verdade, isso é tão bom a gente poder reescrever a nossa história, né? E o que passou, passou, já está passado. Sabe? Solta isso e bola para frente. Se reinventa. Tá? Muito bacana. Eu vou agora ver uma outra pergunta. Ah, não, gente. Infelizmente, o Jamison, o nosso colega Jamison, teve um imprevisto lá. Ele não vai poder ficar conosco até o final do evento. Então, a gente já vai aproveitar para já fazer logo o nosso primeiro sorteio agora, tá? O sorteio do primeiro prêmio, que é o livro dele, justamente do Jamison, né? Que é o livro... Você está aí, Jamison? Você pode mostrar a capa do livro para a gente, querido? Se ele conseguir ativar a câmera dele, né? Pelo amor de Deus. O título do livro é Todos os Dias Seja Poderoso. Mostra para a gente a capa, Jamison. Você vê se você consegue aí. Todo mundo está enxergando aí? Não, é engraçado. Para mim não aparece. Deu para ver aí, Aldo? Estão vendo, gente? Deu, deu sim. É só um bug aqui, então, não deu, gente. É esse livro aí. Pronto, beleza. Já está. Nossa, já temos mais de 100 pessoas aqui inscritas e participadas. E aí o link é... Oi, Jamison. Eu queria só fazer um comentário, né? Claro, claro. Talvez pelo título as pessoas podem ficar um pouco assim... Não sei qual é a linha do livro, mas esse livro, ele foi escrito para ajudar as pessoas a parar de reclamar, ter ações diferenciadas para ter sucesso, feliz e ser feliz. Só que foi uma linguagem muito leve, aonde qualquer pessoa, independente do seu livro cultural, consegue ler, entender e aproveitar as dicas que estão aqui nesse livro. Esse livro foi feito não para ter a validade do seu livro, mas para que as outras pessoas conseguissem ler e entender tudo que está aqui no endêmico, sim, muito claro. Oi, 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 oi. Também, nossos palestrantes, de como você se inscreve. E eu sugiro fortemente que você se inscreva por lá, porque aí você não perde nada. Você vê as divulgações, você vê o replay, você vê tudo dentro dessa plataforma. Mas é fundamental que você se inscreva clicando no link que a Amanda disponibiliza para o Construa. E a gente também, todos os palestrantes divulgam também. Então, se você não está vendo, se está assistindo pelo YouTube, deixa de lado o YouTube no próximo, porque você acaba perdendo uma série de coisas especiais que acontecem aqui para quem está dentro do nosso auditório. Porque é mais ou menos assim, como se quem está aqui está no auditório. Quem está no YouTube, quem está no Facebook, quem está no Twitter, tem gente assim no Twitter, via Twitter. Quem está assistindo por essas plataformas, está vendo uma teleconferência, não está participando de algumas coisas internas que eu vou mostrar o tempo todo aqui para quem está dentro da nossa sala. Tá bom, nosso auditório? Amanda, contigo. Muito bem colocado, muito bem colocado. E eu queria aproveitar a oportunidade, enquanto o pessoal está acabando de escrever aí, né? Agradecer ao Instituto Gaia pela oportunidade de estar participando desse maravilhoso evento que é o Construa. Eu fiquei muito lisonjeado em fazer parte desse time de mais de 50 especialistas em desenvolvimento humano. Hoje eu fiquei com o meu coração extremamente massageado pelo time que está hoje comigo aqui, desse hangout, desse estar junto. Eu fiquei extremamente feliz e aprendi um pouco mais. Então, agradecer a Instituto Gaia, né? Por ter entendido que eu podia estar nesse time, desses feras aí, né? O Aldo, o Daniel e toda essa equipe aí que foi escolhida. Eu sei que com muito carinho, né? Para que a gente possa dar para as pessoas um conhecimento extraordinário em um evento ímpar de todo mundo. Muito obrigado aí a Instituto Gaia e aos amigos que mandam recados aqui para mim, né? Por estar me permitindo estar junto com vocês. Então tá, então tá. A gente já tem bastante pessoas aqui já inscritas. Nossa, tá. Então vamos lá, gente. Vai parar agora, tá? Há 141 pessoas. Eu vou compartilhar a minha tela aqui agora para que vocês vejam. A gente é transparente para ver que não é nem uma marmelada, tá? Eu vou compartilhar agora aqui. Então aqui, vejam se vocês conseguem enxergar aqui a planilha. Tá aqui, não. É aqui. Pronto. Estão enxergando a minha tela aí? Aldo, você pode me dar um feedback? Tá aparecendo a minha tela? Perfeito, tá sim. Então, gente, tá aqui. A gente tem aqui, ó. Vocês preencheram o dado de vocês e já apareceu aqui. 143 pessoas. Então a gente vai jogar aqui do número 2 até o 143. Aqui no site do sorteador, que vocês sabem, é público, tá? Então, número 2 até o 143. Vamos lá. É agora, é agora. Façam figa. Torcendo todo mundo aí. Quem vai ganhar? Tchã, 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 tchã. Número 38. 38. 38. Quem é? Deixa eu ver. Olha, tá aqui. Número 38. Rose Almeida. Rose Almeida, de São Paulo. Parabéns, Rose. Parabéns, querida. Então, a gente já pegou aqui o seu e-mail direitinho no formulário. A gente vai entrar em contato com você. Ou se você quiser também já mandar um e-mail pra gente, já com seu endereço direitinho. E pra que a gente possa estar encaminhando pra você, tá bom? Então, muito obrigada pela participação, Jamerson. Obrigada mesmo pelo apoio. Obrigada. E aí, a gente tem agora mais uns minutinhos. Que a gente vai fazer uma nova. Até pra gente abrir pra uma nova rodada de perguntas. Pra que a gente possa aproveitar o tempo, né? Nossa programação está prevista pra encerrar às 22. Então, nós ainda temos mais um minutinho. E vamos aqui. Estamos à disposição de vocês. E eu quero agradecer, gente. Tem vários elogios aqui. Uns elogios assim que nem cabe eu ficar lendo aqui, né? Mas, muito obrigada. De qualquer jeito. É bom lembrar que nós temos mais um sorteio do Tiago. Então, aguardem mais sorteio ainda daqui a pouquinho. Tá bom, turma? Então, vamos ver aqui, gente. Podem colocar aí as perguntas. Eu vou até, continuando, vou direcionar uma aqui pro Tiago Ferreira. O Wesley, ele perguntou assim. Tiago, como eu posso lidar com clientes caloteiros? Como identificar e como proceder? Com você, Tiago. Essa daí é a missão, né? Essa daí é difícil, né? Peço até a ajuda do restante dos palestrantes aí pra isso daí. Bom, é... O cliente caloteiro é o seguinte. Na verdade, na verdade... Uma bola de cristal ajudaria bastante. Diga pra ele que o produto está em falta. Compre um bom cadastro do SPC, pra começar. Bom, o cliente caloteiro é o trabalho com serviço já há bastante tempo. Então, primeiro, a gente tem essa lista de SPC, né? Sempre, sempre, todas as empresas que eu trabalhei, trabalho até hoje em consultoria, eu aconselho a gente colocar essa... Comprar esse cadastro, né? Segundo, como você vai... Qual a relação que você vai estabelecer com o cliente pra você descobrir ou tentar descobrir a disponibilidade dele, ou então o caráter dele, enfim, como ele vai estar agindo com você. E terceiro lugar, né? Se você já fez um negócio com ele e ele demonstrou que não ia dar resultado, um resultado ético, positivo, a melhor coisa é você cortar esse negócio. Mesmo que pareça que ele vai dar grande resultado no início, é melhor você tirar esse seu cliente da carteira e buscar novos clientes. Ou seja, você não perder a sua energia e o seu tempo, investir em uma energia que você poderia estar investindo em clientes, nos outros clientes da sua carteira, né? Perder a sua energia e tempo, né? Então, compre um bom cadastro do SPC, tá? Desenvolva um relacionamento pra ver se você descobre melhor algo sobre ele e, através da conversa, do relacionamento com ele, e se você já fez um negócio e viu que ele não deu um bom resultado, corte ele da sua carteira porque ele vai lhe dar dor de cabeça. Agora eu peço, por favor, os outros palestrantes, né? Quais suas experiências me ajudem também a colaborar nessa resposta, porque é bem amplo esse assunto, né? É, assim, é interessante ter um cuidado para o não julgamento, né? Porque, assim, quando a gente rotula uma pessoa, seja ela qual for, ou qualquer coisa, é interessante você saber, ele é caloteiro ou ele passou, depois que ele adquiriu um determinado produto comigo, alguma coisa, por uma situação, né? Uma coisa é a pessoa ser um mau caráter de natureza e viver engana as pessoas, e a outra coisa é, ele é uma pessoa honesta, é uma pessoa justa, ele quer realmente, né? Ele teve uma boa intenção e ele passou por uma situação difícil, que isso é o natural, né? O natural é um difícil, ele foi... Nós, coaches, nós sabemos que nós não podemos ter julgamento. E... Identificar se a pessoa realmente é um mau caráter, né? Ou se ela realmente passou por uma situação onde ela precisa, talvez, até de ajuda. É de uma... De nós realmente... Vamos contribuir de alguma maneira. Isso é muito delicado, gente, sair julgando as pessoas de qualquer maneira. É só uma dica. Deixa eu falar... É o seguinte, realmente, como disse nossos amigos, a gente não vem inscrito na testa da pessoa, eu sou caloteiro, né? Mas uma dica muito legal pra dar, que eu vejo, é que a maioria dos vendedores, eles se preocupam muito em ganhar novos clientes. Na verdade, um fator principal é fidelizar ainda mais aqueles clientes que você já tem. Na verdade, é aumentar ainda mais a credibilidade do teu relacionamento com ele. Porque, pensa só, se você fizesse um negócio com a tua mãe, dificilmente você ia querer enrolar a sua mãe, alguém da sua família, alguém que você goste muito. Então, uma dica muito importante é... Aumenta mais o teu relacionamento com o teu cliente, conhece mais o teu cliente, aumenta mais o teu vínculo de credibilidade com ele. Que, com certeza, isso aí pode ajudar muito a nossa pessoa do calote. Essa do calote é ótima. Ai, meu Deus. Obrigada, Arilson. Vamos lá, gente. Olha só, tem outra pergunta aqui que eu vou fazer... Ah, pra ti mesmo, Arilson. Eu acho até que essa daqui tu pode... Falando dentro desse raciocínio, né? De clientes e tal. O Lucas Rogério, ele pergunta assim, como posso romper esse medo e receio em abordar uma pessoa desconhecida e falar sobre os produtos? Mesmo eu tendo a total confiança nos produtos? Como vencer o medo do não? Eu queria dar um exemplo aí. Não sei se vocês já viram esse filme, eu não lembro, eu não estou lembrando o nome do filme, mas que era de um rapaz que... Ele tinha uma postura diferente numa escola, todo mundo brincava, sacaneava com ele, e ele teve a oportunidade de estudar numa outra escola, sendo que lá ninguém conhecia ele. Então, lá nessa história, nessa escola, ele adotou uma postura diferente. Ele começou a ser o tal, começou a se relacionar, ele queria ser aquela pessoa que ele não era na outra escola. Assim mesmo acontece com o teu cliente. O teu cliente, muitas das vezes, a primeira vez que você tem um contato com ele, ele nunca te viu, ele não te conhece. Então, ele não sabe se tem medo, se está tímido ou não. A ideia é assumir o controle no sentido de qual é a postura que tu deve ter? Qual é a postura que realmente tu quer ter diante do teu cliente? E começar a treinar. Eu, particularmente, eu já fiz isso. É dar certo. Vai para frente do teu espelho. Começa a te perguntar, começa a apresentar os produtos para você mesmo. Olha como é que você fica na frente do espelho apresentando um produto. Começa a treinar. E começa a adotar essa postura mesmo de ter uma postura diferente. Ele nunca viu você. Ele não sabe quem você é. Então, você pode fazer a melhor apresentação do mundo que ele, com certeza, vai lembrar de ti. É como disse naquela hora o nosso amigo Thiago. O cliente, ele não lembra de quem atendeu mal. Ele pode até lembrar, mas, com certeza, ele vai falar muito mal de ti. E a gente lembra daquelas pessoas que nos tratam bem. Então, se realmente tu quer marcar aquele cliente, se realmente você quer efetuar aquela venda, quer que aquele cliente compre mais de você várias e várias vezes, você tem que marcar, você tem que colocar a sua postura. Eu queria dar até um exemplo muito engraçado. Eu e o meu amigo Thiago aqui, certa vez a gente foi numa farmácia. E a gente foi comprar um chip de celular. E uma moça até muito bonita para atender a gente. E na hora que estava perguntando, a gerente dela era uma anãozinha. Nada contra os anãozinhos, pelo amor de Deus. Era uma anãozinha. Então, ela chegou, virou para o Thiago. O que é que tu quer? Não, não tem chip aqui, aqui do lado e tal. Eu até brinquei com ele. Eu saquei com ele. Falei, olha, é tua mãe que está aí falando contigo. Então, a gente foi muito mal atendido naquela hora. O que marcou mesmo? Será que foi de fato a gerente dela? Marcou de tal maneira, mas marcou de forma negativa. O que é que acontece? Ela adotou uma postura que, com certeza, na vida, o Thiago não vai mais querer ser atendido por ela. Então, tudo é uma questão de postura. Te posiciona, treina. A melhor coisa para você fazer é treinar na frente do espelho como é que você quer aprender, qual é a postura que você quer ter. começa a ver filmes, começa a ver vídeos de pessoas ensinando a vender. Começa a treinar, porque o treino faz a perfeição. Então, treina e sucesso em relação às vendas. Show de bola, né? Show de bola, coach. Eu tenho que complementar essa daí, gente, porque eu lembro que eu vou ensinar para vocês a tática que eu usei para superar esse medo que eu também tinha. É normal, todo empreendedor, quando ele está começando, ele vai estar aprendendo a vender, a gente fica com medo, com pavor de ouvir o não, né? Então, mais uma vez, eu assisti um treinamento que fez toda a diferença para mim. Eu lembro que o treinador lá, o palestrante, ele falou sobre isso, né? Que era assim, que na verdade, o não, a gente tem que ficar feliz quando ele vem, porque tudo é número de número. Tudo é estatística. Então, para que você tenha um sim, você tem que ouvir, independente do negócio que você trabalha, você tem que ouvir uma quantidade X de nãos. Ninguém, nenhum produto vende para todo mundo, né? Você, em algum momento, você vai ouvir não. Então, é legal que a gente faça uma avaliação de quais são os nossos números do nosso negócio. Por exemplo, eu me lembro que na época eu trabalhava com produtos aí, suplementos alimentares, né? Marketing Multinível, a gente tinha um número que era, de cada 10 apresentações que a gente fazia, um era assim, um era um fechamento de venda. Era essa média. Então, a gente, quando escutava um não, escutava outro não, a gente já ficava feliz. Uau, bacana, agora só falta oito. Legal, agora só falta sete. Legal, agora só falta seis. E aí, você, na hora, chega no sim. Né? Então, acho que, pelo menos para mim, funcionou muito bem isso. Então, hoje, quando eu ouço um não, eu já sei, ah, ok, é só uma estatística, é o número. Vou continuar falando com mais gente que o sim está na frente, o sim está chegando. Quer complementar, Emerson, com você? Eu quero só um comentário simples, né? Como a questão de vencer, esse medo de se aproximar, de chegar a alguém, ele está ligado também àquilo que você está imaginando. Se ele estivesse imaginando que ele vai chegar, vai dar tudo certo, ele estaria pronto para ir. Mas o medo vem porque você está imaginando uma resposta, uma consequência que você não está disposto a passar naquele momento mentalmente. Mas o Abraham Lincoln, ele fala uma frase dele que ajuda muito a superar alguns limites. Ele fala o seguinte, o estranho nada mais é que um amigo que você ainda não conheceu. Então, permita-se conhecer novos amigos. Então, a ideia central é você olhar para aquela pessoa não como um estranho, mas como um próximo amigo que você vai fazer. Se você atende as pessoas, fala com elas como se fossem amigos, esperando o melhor delas, nada de mais, não tem nada mais prazeroso do que isso. Ponto, ponto, quando a pessoa está dizendo não, você pode brincar por dentro de você mesmo. não quero, você pode brincar, não entendeu, vou explicar melhor. ele fala, não, não quero. Então, você pensa o seguinte, você não sabe o que está perdendo. Então, você pode brincar, criar um novo significado para aquela oportunidade. Mas eu gosto da questão do Lincoln de que o estranho nada mais é que um amigo que você ainda não conheceu. Faça novos amigos, fale com todo mundo como se fossem os próximos amigos. Amanda, Amanda. Fui que bola. Oi, oi, Tiago está falando? É, né? Oi, Tiago. Eu contribui rapidamente. Claro, fica à vontade. Na verdade, o não, além de tudo que os nossos amigos aí contribuíram, né? O não para todo vendedor, todo executivo, enfim, como você queira falar, como eu já falei para mim, todo mundo é vendedor, né? Ele, acima de tudo, te traz aprendizado. Você falou ainda agora sobre visitar 10 pessoas e receber 10 não e um sim. certamente para você chegar até esse sim, de cada não você criou um aprendizado, você tirou um aprendizado. Poxa, por que eu recebi esse não? Foi porque a pessoa não gostou ou porque eu errei nisso? Ou será que foi porque eu apresentei o produto dessa forma? Enfim, então, o importante, na verdade, o não, ele não é negativo. Você não pode encontrar no não algo negativo. Você tem que encontrar no não algo positivo para o seu aprendizado para chegar até o sim. Porque a pior coisa para uma pessoa que possa pegar o não é ela se abater. Peguei o não, então esse produto não presta, o serviço não é legal, o mercado é ruim. Não, não é esse o problema. Na verdade, aquela pessoa de repente não estava no momento que quisesse receber aquela mensagem pelo produto ou você não falou da melhor forma, tire o aprendizado e parta para a próxima venda e vai até chegar ao teu sim. Como o próprio Aldo falou ainda agora, o sucesso não é um resultado. Ou seja, o sim é uma construção dos aprendizados que você tirou de cada não. Então é importante, como o nosso amigo falou, é um novo significado para você entender. Muito legal, Tiago. Muito legal isso aí que você falou. Realmente, até eu ainda não tinha parado para pensar, internalizar dessa maneira. Realmente, os nãos, eles são processos para você construir o sim. Muito legal. Bem, gente, ok, vamos ver o nosso avançando. Eu vou passar aqui uma pergunta para o Bruno Castelão. O Eduardo, Bruno, ele pergunta assim, Bruno, está por aí? Bruno, enquanto o Bruno não volta, eu vou passar então uma pergunta, Aldo, para você. A Naílze, ela pergunta assim, ela diz, Aldo, já estou no terceiro casamento. será que eu não nasci para casar? Naílze, Naílze, isso mesmo. Foi você, Aldo. Então, isso é muito parecido com, eu vou dar uma resposta muito parecida, muito similante, a que eu já dei aqui. Você está no terceiro casamento, então você teve grande sucesso, ou seja, teve um resultado em se casar. mas as pessoas têm que entender uma coisa, casamento não é a festa, casamento é um processo que tem que continuar depois da festa. Então, o que ocorre é muito engraçado, a gente vê algumas pessoas para as quais casar, o casamento, como o Fábio Judo, casou 200 mil vezes, o casamento, a festa de casamento parece que é mais importante do que o processo de estar junto. Então, o casamento é muito mais que isso. mas você teve grande sucesso em chegar até o altar, vamos dizer assim. Agora você tem só que verificar por que você está simplesmente sabotando para tudo que vem depois. Ou a sua pré-escolha foi errada, você escolheu fatores que levam ao altar, mas não para depois do altar, ou então você escolheu para os fatores corretos, mas a pessoa não escolheu. Eu, outro dia, participei de um evento do Conamor, em que eu levei uma hora explicando como é que você encontra a pessoa certa e como você se relaciona com essa pessoa, quais são os procedimentos. Não vai dar para fazer aqui, nós já estamos chegando a seis minutos das dez horas, não podemos estar o tempo. Então, eu não vou poder entrar em detalhes disso, mas não fica chateada, não é que você não nasceu para casar, você casou três vezes, então você nasceu para casar. Agora, o processo de manter o casamento é que você precisa aprender, é um aprendizado apenas, essa parte interessante. Se você aprender a escolher a pessoa que vai também se comprometer em manter o casamento, se você escolher uma pessoa que queira estar com você por muitos anos e se você escolher a pessoa que está indo na mesma direção que você, muita gente escolhe pessoas que são maravilhosas, mas estão indo em outra direção, aí mesmo que vocês estejam juntos, ficam juntos temporário, porque vocês estão indo cada um para uma direção, é questão de tempo, até que as direções se separem, matemática é isso, né? Então, se ela está na mesma direção que você, a tendência é que vocês estejam muito tempo juntos ou para sempre, que é o ideal, né? Então, não se preocupa, você nasceu para casar, já provou isso três vezes, agora é só aprender como manter isso. Show de bola, Aldo, muito obrigada. Se não me engano, o sorteio do prêmio que vai ser, você que vai dar agora, é Tiago? Não, desculpe, é o Arilson, eu cometi um erro naquela hora. É o Arilson? Ah, tá, é o Arilson. Tá, ok. Então, não tem problema, então, eu vou passar para você de despedida, pessoal, aí, Tiago, a palavra está com você, obrigada. Mas, se for possível, Amanda e Aldo, posso dar um prêmio também? Claro, nossa, está vindo, gente, oh, meu Deus, que maravilha e não para de chegar a bônus, nesse jeito, eu vou aumentar o preço desse congresso, está muito barato. Pera, vai Tiago, fala aí. O prêmio, na verdade, é uma sessão, pode ser por hangout, pessoalmente, enfim, marcando o horário de consultoria de estratégias comerciais para quem tem o seu negócio ou quer abrir o seu negócio, tá? Tudo bem? Show de bola, show de bola, gente, show de bola, olha só, olha esse treinamento, não, esse aí a gente não pode perder, pode deixar que a gente aqui do Instituto Gás a gente organiza tudo aí para a gente, a gente vai fazer, então, assim, um mega evento para aqueles VIPs, né? Quem se tornar cliente VIP, a gente abre esse webinário, esse treinamento exclusivo aí online, tá ok, Tiago? Obrigada. Bom, então, fazer, ó, quero agradecer, assim, grandemente aí, a Amanda, a Alda, todos os nossos amigos, ao Arilson, né, que apresentou a todo esse círculo maravilhoso de pessoas também, agradecer a todo mundo que está acompanhando, que está quebrando seus paradigmas e crescendo aí no mercado, na vida principalmente, tá? E vão continuar acompanhando, que tem bastante coisa, bastante conteúdo, quero agradecer também a todos os especialistas que participaram, que me ajudaram bastante, tirar minhas dúvidas também, estou aprendendo bastante com vocês, espero também ter contribuído para o crescimento de vocês, tá? Vão acompanhar bastante, ainda tem as próximas palestras, né, os vídeos. Se quiser acompanhar mais sobre o que eu tenho feito aí, também parceria com a Arilson, né, alguns eventos daqui do norte, né, que também produz bastante coisa, tem o site da minha empresa, né, que é consultoria e treinamento, então é magna, magna, ct.com.br, você vai encontrar bastante conteúdo à vontade para você me compartilhar e a gente tirar dúvidas. Quem quiser me procurar... Pode repetir? Pode repetir o site aí, Tiago? magna, c, c de casa, c, .com.br, Mas, Amanda, valeu mesmo, parabéns. Imagina, a gente que agradece, Tiago, obrigada. Até a próxima, continuo na luta aí, pessoal. Então, gente, bem, já são 21h59, a gente, eu vou só passar a última, a última pergunta que ficaram aqui para o Bruno, que, enfim, caiu e voltou, né, enfim, é só para o Bruno fechar essa nossa última rodada, tá, nossa sequência de perguntas. Bruno, tá ouvindo bem agora? Tá ok, microfone? Tá. Olha, Bruno, o Eduardo, ele perguntou assim, se você pudesse ser bem objetivo para a gente não deixar falar muito, a gente agradece. O Eduardo, ele diz assim, eu tenho receio de dar palestra para um público, o que eu devo fazer para resolver esse problema? Com você, Bruno. Tá, é uma pergunta muito interessante. Vou te falar da minha experiência como palestrante. eu sou uma pessoa extremamente tímida. A primeira vez que eu tive que fazer uma palestra, uma apresentação, né, a gente começa em sala de aula, foi terrível, né, aquela dor no estômago, aquela ansiedade. A minha prática, a minha técnica que eu utilizei funcionou para mim, foi sintetizar a minha palestra, né, o que eu ia apresentar, e pegar duas, três pessoas e fazer uma apresentação para elas. E elas avaliando. Lógico, a gente ouve um monte de dicas, né, falar no espelho, alguns exercícios de meditação que você pode fazer antes para evitar um pouco da ansiedade, para evitar um pouco do medo, mas nada melhor do que a prática. Então, a prática leva realmente a gente a ficar um pouco melhor, né, não totalmente perfeito, mas um pouco melhor. Então, o que eu aconselho? Comece, né, a gente fica com receio, fica com medo, é normal. Eu não conheço nenhum, assim, excepcional palestrante que não tenha medo de palco. Se alguém falar alguma coisa nesse sentido, é porque ele parou, certamente parou de aprender. Então, bate um pouco, e isso é bom, por quê? Porque você vai querer melhorar a todo momento, você vai querer que a sua palestra seja melhor. Quando você achar que você não tem mais medo, que você está bom, você pode entrar num começo de decadência. Então, os melhores palestrantes que eu conheço, eles têm um pouco de ansiedade, têm um pouco de medo, de nervosismo, é normal. isso faz parte, isso vai te ajudar, por quê? Você vai querer estar melhorando, você nunca vai achar que está bom, você vai falar, não, vamos melhorar um pouquinho. Não que a gente tenha que ficar achando que sempre defeitos, não é isso. Mas assim, faz parte de todo palestrante. Agora, para você vencer esse medo, é entrar em ação, a ação cura medo, né? Então, é basicamente isso aí. Ok? Uau! Show de bola, Bruno, muito obrigada, querido. O Bruno, inclusive, está organizando um congresso também fantástico, que é o Conaexe, não é isso, Bruno? Isso. Pode falar um pouquinho para a gente do Conaexe? Então, eu tive essa ideia, estava para, a gente ia fazer um lançamento de um produto e aí, conversando com algumas palestrantes, eu vi que realmente muitas pessoas, elas, vamos dizer assim, padecem um pouco de informações relevantes, então, a gente tem muito conteúdo, muita informação que está espalhada e a gente precisa, às vezes, vamos dizer assim, pelo custo de oportunidade, o Construo agora, se reuniu excepcionais palestrantes, então, a ideia realmente é essa, é você poder tocar em vidas, tocar na vida das pessoas, levando conteúdo relevante, então, a gente consegue reunir alguns experts, né? E é fantástico você poder estar convivendo com eles, poder estar aqui, poder estar compartilhando, informações, conhecimento, dicas que você sabe, que vai fazer a diferença na vida das pessoas, então, é uma proposta muito semelhante, né? A gente reuniu um grupo de, vamos dizer assim, de experts, para levar conhecimento, para levar conteúdo que possa ser relevante, tocar realmente na vida das pessoas, então, o propósito é esse daí. Show de bola, muito legal, eu sempre fico muito feliz quando eu encontro um outro cidadão que está no mesmo campo de batalha que eu, porque ele sente na pele, sabe exato a quem, está organizando um congresso, sabe, né, dos desafios que tem isso. Então, parabéns, você está de parabéns também, Bruno, está fazendo um congresso bem legal. Inclusive, eu vou estar lá palestrando também, gente. Então, vamos ver aqui, gente, para a gente, o nosso tempo já está esgotando, vamos fazer o nosso sorteio, o nosso sorteio final, né, que vai ser do coaching do Arilson, não é isso? Está até eu fiquei surpreso? Arilson, você quer falar da sua oferta, do seu presente? Sim, sim, com certeza. Bom, para quem não me conhece ainda, eu trabalho muito na área de inteligência criativa, gestão de ideias, como aumentar a tua criatividade, e o tema da palestra também do postul, vamos transformar as tuas ideias em resultados. Então, para você que tem um negócio, para você que quer abrir um negócio, eu estou sorteando uma sessão de gestão de ideias, para aumentar a tua criatividade, como é que pode usar a tua criatividade a favor do teu negócio, inovação, criatividade, gestão de ideias, e como aumentar a tua inteligência criativa a favor de você mesmo. Então, a minha oferta seria uma sessão, gratuita, de gestão de ideias, para o teu negócio ou para a tua vida pessoal. Maravilha, maravilha. Então, vamos ao sorteio, gente. O link é o mesmo. Só para dar uma ressalvazinha para o pessoal, porque a gente já detectou aqui anteriormente, muitos duplicados, então, só para a gente avisar a turma aí, as pessoas que entraram com duplicidade, você manteve um único registro, elas não vão ficar fora do sorteio, mas vão ter aí a consciência de que todo mundo tem direito. Então, vamos lá, sendo justos com todo mundo, beleza? É sim, gente, olha, bora controlar esse jeitinho brasileiro, hein? Olha aí, vamos ser o exemplo que a gente quer ver no mundo, né? Vamos lá, vamos fazer o sorteio aí, já temos aqui, deixa eu ver, nossa, gente, muita gente. Tá, vamos lá, eu vou fazer aqui, vou colocar na minha tela, vou compartilhar. Quem chegou atrasado por alguma razão não pegou o link, é www.construa.com barra sorteio, você entra aí, se inscreve no formulário aí, coloca o seu nome completo, seu e-mail, a sua cidade, o estado, e aí você envia o formulário e a gente já pega os seus dados aqui. Amanda? Oi! Só pra, só pra esclarecer um pouquinho, esse, esse, essa sessão de coach também é pra aquelas pessoas que tem uma ideia, mas não sabe por onde começar, tem uma grande ideia, mas quer, quer começar, mas não sabe pra onde ir, tá perdido, essa sessão também vai ajudar essa pessoa. Olha, gente, eu tenho que dar meu testemunho aqui, porque eu fui uma cliente do Arilson, e esse Construa nasceu a partir de uma sessão de coach com ele, eu tava também super perdida, nossa, com tanta possibilidade, tanta coisa que eu queria lançar online, e aí, numa sessão de coach de ideias com o Arilson, né, eu pensando, e aí ele foi me fazendo aquelas perguntas poderosas de coach, né, e aí veio, nossa, é isso, é um congresso sobre isso, então, muito obrigada, viu, Arilson, eu te agradeço, e aí, vamos ver, tem mais gente aqui inscrito, isso, ok, gente, vamos lá, então agora, eu vou colocar aqui na minha tela pra vocês verem a nossa transparência, é claro, tá, estão vendo aí a planilha, Aldo? Sim, direitinho, pode continuar. Tá, ok, então aqui nós temos, aqui, aqui nós temos 117 pessoas, 117 pessoas, vou jogar aqui no site do sorteador, número 2, 117, vamos lá, façam figa, façam figa aí, é agora, é um engenho, você colocou um agora, um agora, 118, ah é? Olha aí, vamos ver, já pensou ser esse, vamos lá, eu vou clicar no botão, é agora, tchan, 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 número 20, número 20, número 20, nós temos aqui 20, Paulo Vicente, de Curitiba, no Paraná, Paulo, parabéns, você acabou de ganhar, uma sessão de coaching, de gestão, coaching de ideias, com o nosso palestrante aqui, especialista em ideias, o Arisson Machado, né, você colocou aí seu e-mail, a gente vai estar entrando em contato, se você já quiser retornar, né, para já agendar, já colocar sua disponibilidade de horário, já facilita, a gente encaminha para o Arilson, e aí vocês ficam em contato, tá ok? Querido, parabéns! gente, eu quero agradecer a presença de todos aqui, né, eu sei que todos vocês têm agenda bastante escassa, né, para finalizar, eu quero agradecer a presença de todos, muito obrigada, de coração, a gente está muito feliz, muito obrigada por todos os elogios, eu vim aqui em números, não dava, né, para a gente ler, você vai passar as duas horas inteiras aqui, direcionando os elogios para todos os palestrantes, falaram que a Hélique é maravilhosa, que o Emerson é tudo de bom, que todo mundo todo, não, o Aldo é fantástico, enfim, tudo isso eu vou lendo, tá gente, eu só não fico falando para não, vai ficar uma rasgação de escada total aqui, então, muito obrigada pela participação de todos, lembrando vocês que nosso próximo Mega Hangout, vai acontecer, o nosso sexto Mega Hangout, agora no dia 29 de julho, mesmo horário, 20 horas de Brasília, e nós teremos aí grandes estrelas também dessa área desolumentária, pessoal, Massaro Gata, Wendel Carvalho, Rodrigo Fonseca, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, Marcos Rossi, que um dia desse estava na televisão, lá no programa Esquenta na Globo, fazendo o maior sucesso, vai estar com a gente aqui, o Gil Anderson Santos, Raquel Doreto, Alberto Quintino, então, gente, só fera, não dá para deixar, não pode perder, então, a gente já vai colocar aí para vocês à disposição, o link para vocês se inscreverem para esse próximo Mega Hangout, e mais uma vez lembrando, aproveitando, deixa eu dizer uma coisa, eu fiz uma pesquisa, enquanto nós estávamos aqui conversando, fiz uma pesquisa com o grupo, que está nos assistindo, para perguntar qual o tema mais poderoso que eles queiram seguir, e exatamente a transformação e a superação de desafios disparou hoje, bateu em 60%, então, para você que quer aprender a superar desafios, olha o Marcos Rossi que vai estar com a gente, imagina, uma pessoa que não tem braços, não tem pernas, e é muito mais ativo do que todos nós aqui, o Marcos Rossi vai mostrar como ele faz isso, então, estejam aqui terça-feira, porque tem coisa muito boa, além dos outros palestrantes maravilhosos que vão estar conosco. Além dos outros prêmios incríveis que vão ser sorteados, tá? Então, gente, muito obrigada, a gente até extrapolou um pouquinho do nosso tempo, eu já tinha prometido que no próximo eu ia conseguir ser o mais pontual possível, tá? Eu prometo, a gente está melhorando, tá? Vamos lá, então, também se você quiser se manter mais atualizado, já estão as informações dos palestrantes no nosso site, corre lá, vai lá, já começa a ver, né, as palestras de cada um, tá tudo lá, então, ó, um beijo para todos, muito obrigada a todos os palestrantes que estiveram aqui conosco, colaborando, eu quero só passar rapidinho a palavra para cada um, só para dizerem um tchau, se despedirem da turma, para a gente encerrar. Começando por você, Elick. Brasil, e assim, o meu tema, né, ele casa muito com o que eu admiro em você, uma pessoa que é, tem um perfil interno e interno muito poderoso, muito obrigada. Assim, eu agradeço ao meu time de coaches, né, que hoje estariam lá no presencial, mas estão aqui nos assistindo no virtual, agradeço a presença de todos que eu nem conheço, mas assim, foi um prazer imenso, uma experiência inigualável estar aqui com você, Amanda, muito obrigada pelo convite. Obrigada a eu, Elick, obrigada mesmo, querida, você foi ótima. Emerson, por você? Bom, agradecer a todos a participação, agradecer o convite para estar com vocês, eu acho que todos os dias a gente tem a oportunidade de ser útil às pessoas, e isso faz com que você viva de uma forma muito mais plena, mais feliz, mais tranquila. Então, como eu falei no momento atrás, você se torna feliz à medida que as pessoas começam a ser felizes de sua causa, né? E a ideia central é que todos os dias eu possa ser útil para alguém, com uma palavra amiga, com uma atitude amiga, com um exemplo vivo, naquilo que eu já consigo ser em ação. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar para cada um de nós, é que nós possamos diariamente fazer questão de ser responsável pela construção de uma vida lúcida, digna e limpa. Nós possamos diariamente nos tornar pessoas melhores, fazê-las pessoas se tornarem melhores. Nós possamos crescer, fazê-las pessoas crescerem. Nós possamos ser felizes por fazer as pessoas felizes. É isso. Um abraço, muito obrigado a Amanda, obrigado ao Aldo, obrigado a todos, parabéns pelo trabalho, está muito lindo, está excelente. Parabéns. Muito obrigada, querida, obrigada mesmo por ter participado aqui. Eu sei que a sua agenda, nossa, foi uma luta conseguir trazer o Emerson para cá. Teve que desmarcar um monte de coisa. Muito obrigada mesmo, Emerson. Obrigado a vocês. Amanda, agradeço o convite, Aldo, a todos que estão participando aqui conosco. E a mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte, é bem rápido. Há sete anos atrás, eu assisti algumas palestras e mudou a minha vida. mudaram completamente. Então, assim, através de algumas dicas. Então, o que eu faço para vocês, mais importante, acho que vai ser crucial na vida de vocês, participe do Construa. Amanda está disponibilizando a agenda, olha a agenda de cada palestrante, veja os temas relevantes, muitas perguntas que vocês fizeram aqui vão ser respondidas lá. Então, olhem a agenda, olhem o cronograma, e eu tenho plena convicção que uma palavra, às vezes, que você vai ouvir lá no Construa, pode fazer toda a diferença na sua vida. Então, assim, é um momento ímpar que você tem de dar uma guinada em todos os seus resultados, não só financeiros, mas resultados emocionais, espirituais, sendo próspero em todos os sentidos. Então, gente, participe dessas palestras, eu desejo que o seu ano seja fantástico e que você possa realizar todos os seus sonhos. Um beijão no coração de todo mundo, muito obrigado, muito obrigado Amanda, muito obrigado Aldo, muito obrigado a vocês que estão aqui conosco até agora. Tchau, tchau, até mais. Bom, primeiramente, eu queria agradecer o convite, Amanda, amigo Aldo, com certeza, esse congresso está super, super, super de parabéns ao Daniel, tive o prazer de conhecer o Daniel naquele evento que a gente foi, de empreendedorismo, e queria agradecer também ao carinho de todos, as perguntas foram muito bacanas, e queria deixar uma frase com você. Olha só, gente, somos frutos do que pensamos e sementes de nossas escolhas, então você é exatamente aquilo que você pensa e você é exatamente aquilo que você escolhe e decide para você e para a sua vida. Então, essa é a frase que eu quero deixar para vocês, boa noite, obrigado por tudo e até a próxima, até a palestra do Construa e é isso aí, a gente se vê aí, sucesso a todos. E agora com você Aldo, dá um tchau aí para os seus fãs, para os seus seguidores que não param de chegar, né, ter umas fãs assim que, enfim, vai com você. Pessoal, eu vou contar uma frase do Jim Rohn que me marca muito, eu uso muito isso, é a frase que diz o seguinte, você pode conseguir tudo aquilo que você quiser da vida, desde que ajude um número suficientemente grande de pessoas a conseguirem o que elas querem. Aliás, não é de Jim Rohn essa frase, é de Zig Ziglar, você pode conseguir tudo aquilo que quiser da vida, desde que ajude um número suficientemente grande de pessoas a conseguirem o que elas querem. Então, quando você quer um grande objetivo, comece a pensar em como ajuda outras pessoas a conseguirem os objetivos delas, aí você vai ser empurrado para o sucesso, não tem jeito. Eu quero agradecer muito a presença dos palestrantes também que estão aqui, que eu aprendo muito, muito, eu fico anotando aqui, eu aprendi muito com vocês, vocês estão de parabéns, muito obrigado, e você que está assistindo a gente aí até as 10 da noite hoje, muito obrigado, parabéns para você também, porque você é diferente, você é o tipo de pessoa que muda o mundo. É isso aí, Amanda, obrigado. Excelente, Aldo, muito obrigada. E para a gente se despedir aqui, Daniel, com você, quer dar um tchau aí para as pessoas, meu sócio criador do Construa. Ok, Amanda, obrigado. Eu queria agradecer muito a presença, principalmente das pessoas que até agora ficaram com a gente aqui, né? Ontem, depois do mega hangout, do último mega hangout que nós tivemos, algumas pessoas no Facebook me falaram, poxa, a minha pergunta não saiu, a minha pergunta não foi lida. Enfim, se a gente pudesse mostrar a imensidão, a enxurrada de perguntas que cai aqui no nosso sistema é uma coisa de louco. Mas assim, a dica é a seguinte, não se preocupe, aproveita, aproveita essa oferta que está tendo, porque você vai poder ter acesso a esses palestrantes pela comunidade que vai ser aberta. Então, lá você vai poder perguntar para todos e quantas perguntas você quiser. Então, a oportunidade é essa, tem até o dia 30, é a mesma coisa que eu falei para as pessoas que me perguntaram. E obrigado aí a todos os palestrantes que tiveram, Aldo também, obrigado pelo apoio. e estamos juntos, vamos para o próximo Hangout, com certeza, esse não falta nem que chove a canivete. Ok, então gente, não se preocupe, eu estava vendo aqui algumas mensagens também de algumas pessoas falando, poxa, mas eu perdi o primeiro e o segundo, como é que eu faço? Nós estamos encaminhando o reprise, nós já colocamos no site do evento, colocamos também lá na nossa fanpage para você assistir, já está disponível o link, o vídeo, a gravação do primeiro Mega Hangout, tá? E assim que já ficar pronta a edição que nós estamos compactando, enxugando bem para que você tenha toda essa informação aí de altíssima qualidade, de forma bem sucinta, bem chuta, para que você possa realmente transformar a sua vida, construir a vida que você tanto sonha e merece. Muito obrigada e até mais! I don't know what that dream is that you have, I don't care how disappointing it might have been as you've been working toward that dream, that that dream that you're holding in your mind, that it's possible, that some of you already know, that it's hard, it's not easy, it's hard changing your life, that in the process of working on your dreams, you are going to incur a lot of disappointment, a lot of failure, a lot of pain. There are moments when you're going to doubt yourself. I say, God, why is this happening to me? I'm just trying to take care of my children and my mother, I'm not trying to steal or rob from anybody? Why does it have to happen to me? For those of you that have experienced some hardships, don't give up on your dream. Their reptiles are going to come, but they have not come to stay. They have come to pass. Greatness is not this wonderful, esoteric, elusive, God-like feature that only the special among us will ever taste. It's something that truly exists in all of us. It's very important for you to believe that you are the one. Most people, they raise a family, they earn a living, and then they die. They stop growing, they stop working on themselves, they stop stretching, they stop pushing themselves, that a lot of people like to complain, but they don't want to do anything about their situation. And most people don't work on their dreams. Why? One is because of fear, the fear of failure. What if things don't work out? And the fear of success, what if they do and I can't handle it? These are not risk-takers. You spend so much time with other people, you spend so much time trying to get people to like you, you know other people more than you know yourself. You studied them, you know about them, you want to hang out like them, you want to be just like them, and you know what? You've invested so much time in them, you don't know who you are. I challenge you to spend time by yourself. It's necessary that you get the losers out of your life if you want to live your dream. but people who are running toward their dreams life has a special kind of meaning. When you become the right person, what you do is you start separating yourself from other people. You begin to have a certain uniqueness. As long as you following other people, as long as you being a copycat, you will never, ever be the best copycat in the world, but you will be the best you could be. I'm telling you to find your value. That everybody won't see it. That everybody won't join you. That everybody won't have the vision. It's necessary to know that. That you are an uncommon breed. It's necessary that you align yourself with people and attract people into your business who are hungry. People who are unstoppable and unreasonable. People who are refusing to leave life just as it is. and who want more. The people that are living their dream of finding winners to attach themselves to. The people that are living their dreams are the people that know that if it's going to happen, it's up to them. If you want to be more successful, if you want to have and do stuff you ain't never done before, number two, I'm asking you to invest in you. To invest in you. Someone's opinion of you does not have to become your reality. That you don't have to go through life being a victim. And even though you face disappointments, you have to know within yourself that I can do this even if no one else sees it for me, I must see it for myself. This is what I believe and I'm willing to die for it. Period. No matter how bad it is or how bad it gets, I'm going to make it. I want to represent an idea. I want to represent possibilities. As some of you right now, you want to be, you know what I'm saying, you want to go to the next level. I want to counsel. I want to be an engineer. I want to be a doctor. Listen to me. You can't get to that level. You can't get to the level economically where you want to be until you start investing in your mind. You're not reading books. I'm challenging you all to go to conferences. I dare you to invest time. I dare you to be alone. I dare you to spend an hour getting to know yourself. When you become who you are, when you become the person that you were created to be, designed to be who you were designed to be, when you become an individual, what you do is you take yourself and you start separating yourself from other people. I'm telling you to get to a place where people don't like you, they don't even bother you no more. Why? Because you're not concerned with trying to make them happy because you're trying to block. You're trying to get to the next level. I need you to invest in your mind. Invest in your mind. If you still talk about your dream, if you still talk about your goal, but you have not done anything, just take the first step. That you can make your parents proud. You can make your school proud. You can touch millions of people's lives and the world will never be the same again because you came this way. Don't let nobody steal your dream. After we face a rejection and a no or we have a meeting and no one shows up or somebody say, you can count on me and they don't come through. What if we have that kind of attitude? The cause repossessed. Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and say to yourself, it's not over until I win. You can live your dream. You can live your dream. Legenda por Sônia Ruberti